Dando prosseguimento ao seminário de assistência técnica em habitação de interesse social, vamos agora para os trabalhos no período da tarde, cujo tema nesse primeiro painel é histórico da assistência técnica no Brasil. Para mediar os trabalhos, eu convido o seu coordenador do Colégio de Presidentes e Presidentes do CRE no Estado de Goiás, o engenheiro agrônomo Francisco Antônio Almeida. Convido o arquiteto e urbanista Guivaldo da Alexandria Batista. Convido o engenheiro civil Ronald Peixoto Drabic. Guivaldo da Alexandria Batista, por gentileza, agora sim, fazendo parte da nossa mesa. Guivaldo da Alexandria Batista é arquiteto e urbanista pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo Universidade Federal da Bahia, especialista em construção civil e doutorando pela Universidade Federal da Bahia. Atualmente é professora de junto da Universidade Federal, onde também já ocupou os cargos de vice-diretor, diretor em exercício e chefe do Departamento de Tecnologia Aplicada à Arquitetura, este em mais de uma oportunidade. Foi presidente do Conselho de Arquitetura e Urbanismo da Bahia, o CAL Bahia, em duas gestões. Presentemente é conselheiro federal do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do CAL Brasil, representando a Bahia, onde exerce as funções de vice-presidente, coordenador da Comissão de Ética e Disciplina e membro da Comissão de Política Profissional. Ronald Peixoto Drabic é engenheiro civil, formado pela Pontifícia Universidade Católica de Curitiba, pós-graduado em Administração de Qualidade e Gestão de Negócios, consultoria empresarial, georreferenciamento em imóveis rurais e planejamento urbano e ambiental. Atuando na iniciativa privada, ele também foi ex-presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos de Cascavel, atualmente é coordenador do Comitê de Desburocratização do CIDUSCOM Oeste no Estado do Paraná. Passo a condução dos trabalhos ao coordenador do Colégio de Presidência e Presidente no CREA do Estado de Goiás, o engenheiro agronomo Francisco Antônio Almeida, pedindo a vossas senhorias que, na hora que formos aos debates, a brevidade, por gentileza, nas perguntas. Obrigado. Alô. Boa tarde. Não sou arquiteto, não sou engenheiro civil, mas sou engenheiro agrônomo. E tenho uma experiência também, que eu sou empresário na área da construção civil e na área da agronomia. E fui gestor público na Secretaria de Planejamento, companhia de obras do município, e tenho uma experiência muito grande em relação à questão habitacional, que foi um dos primeiros CREAs a instituir a engenharia pública no Brasil. Estou no meu quarto mandato como presidente do CREA. E esse programa, que foi lançado em Goiás há mais de dez anos, é um programa que surgiu de modelos para muitos municípios. Nós acreditamos que mais de dois mil residências foram construídas e colaborou bastante na questão da valorização do profissional no empreendimento. O que foi discutido hoje cedo aqui, que foi muito bem marcado, o importante de estudo é ter o profissional. Na Diana nós temos projetos, nós ainda temos programas, e não tem alguém lá na ponta, alguém que possa resolver o problema. No nosso convênio que nós fazemos com as prefeituras, quando são sine qua non, sine qua non, a presença de um profissional, seja na área da arquitetura e ou na agronomia. Nós somos 242 municípios em Goiás. Nós fizemos uma pesquisa na gestão passada, contratados, contratados mesmo, concursados, nós tínhamos 60, 60. Ou seja, o restante que trabalharam nas prefeituras eram os consultores, contratados através de empresas de consultoria. Ou seja, não era concursado, mudou o prefeito, não gostou do... o nosso prefeito não foi com a cara dele, então era todo demitido. Mas, com a implantação do nosso programa de engenharia pública, nós conseguimos, todos que foram conosco, assinaram o projeto, foram obrigados ou a contratar, ou foram obrigados a fazer consultoria. E, com isso, veio o lado bom da história. O que é o lado bom da história? A presença do profissional lá dentro do município. Porque médico tinha, odontólogo tinha, mas engenheiro não tinha. E, como sempre nós falamos, nas nossas palestras de entrega de carteira, aqui também em Brasília tem, o CREADF tem também, porque nós temos uma solidariedade de entrega de carteira, porque nós costumamos entregar a nossa carteira na formatura. E lá é outro negócio. O negócio nosso é outro, que é a fiscalização do exercício profissional. E nós sempre mostrou, e quis mostrar para os nossos profissionais, que se, é uma pergunta que nós fazemos, eu vou construir isso e procura quem? No interior. Quem? Aquiteto, engenheiro ou mestre obra? Ou pedeiro? Agora, se eu estou doente, vou procurar quem? Médico. Se eu estou com problema na justiça, vou procurar quem? Advogado. Mas ninguém lembra do arquiteto ou engenheiro. Então, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Tem alguma coisa errada. Se nós somos os promotores do desenvolvimento sustentável, é questão do Seneco Anônio de ter uma presença nossa. E esse projeto de lei que está lá no Senado para ser aprovado, para nós sermos uma carreira de Estado, eu peço ao CAL, nós vamos trabalhar junto com o CONFER, todos os CREA, no sentido que seja uma realidade isso. Isso tem de ser uma realidade. Sendo uma realidade, acredito que nós possamos, em breve, em breve, conseguir começar a resolver de vez a questão da habitação no Brasil. Porque precisa de gente, não estamos precisando de político, nós precisamos de técnicos competentes que tenham coragem, como foi de manhã, que tenha coragem de fazer, para que nós possamos resolver o problema da habitação, resolver o problema do saneamento em barco, resolver o problema da urbanização, resolver o problema da drenagem, porque tudo depende de nós. Então, esse é o trabalho que nós estamos desenvolvendo. No segundo painel vai mostrar as nossas experiências exitosas que nós temos lá. Esse que foi apresentado para nós e o cartão moradia tem de melhorar, tem de conversar com as pessoas interessadas, que o CONFER e o CREA e o CAL, no sentido que nós possamos aumentar o valor desse cartão. Aumentando esse valor do cartão, aí tem a nossa assistência, nós temos a garantia que nós podemos dar. Eu estava conversando ali com o nosso presidente de CREA, ali, da região Norte e Nordeste, muitas famílias constroem, desrespeitando o código do município, dentro do lote. Não tem lote, eles estão construindo, estão pegando toda a parte do lote. Mas a solução é essa mesmo. Se não construir lá dentro onde está urbanizado, vai construir aonde? Agora, nós podemos fazer adaptação, a área permeável pode fazer através de postos de infiltração, que é um metro quadrado para cada 200 metros quadrados. Ou seja, nós temos soluções técnicas para essa sugestão que foi dada aqui em Brasília, que está acontecendo aqui em Brasília. Então, de tudo, eu gostaria só de encerrar, gostaria de pedir a colaboração dos outros presidentes do CAL que estão aí, para nós fazermos uma corrente, largar essa brigaiada que tem aí. Porque nós não brigamos. Mas mostrar que nós unimos, nós unimos, unidos somos o futuro do Brasil. E o futuro do Brasil, o desenvolvimento sustentado do Brasil está na nossa mão. Todos vocês aqui presentes, dos futuros arquitetos e futuros engenheiros aqui presentes. Temos que começar a nos valorizar, mostrar mesmo que nós somos os melhores. Nós somos os melhores. Ok, gente? Esse é o comentário que eu queria fazer. passar. O Ronald? Você, a palavra. Não, acho que é o Guivaldo. Sim. Está aqui. Obrigado. Bom, boa tarde a todos. Ao me dirigir aqui ao colega coordenador da mesa, eu dirijo também ao demais componente e palestrante dessa tarde, e dizer que, com suas primeiras palavras, tenho um ponto de vista de total afinidade. Primeiro porque tenho, você falou no arquiteto, no engenheiro civil, engenheiro agrônomo. Eu tenho dois irmãos agrônomos, por qual eu tenho o maior carinho enquanto, do ponto de vista fraterno, do ponto de vista do respeito. A outra afinidade que eu enxergo é o seguinte, entre a arquitetura, a engenharia e a agronomia, é que o ser humano nasce e morre necessitando desses ofícios. A gente não perde essa mania de comer. A agronomia hoje tem uma enorme responsabilidade com o agronegócio. E nós nascemos em ambiente construído e vamos morrer em ambiente construído, no cemitério, que é a última morada. Então, temos afinidade. E a terceira colocação que eu vou fazer, você disse uma coisa muito acertada. Vamos acabar com essa brigaiada, assim que você falou. Ou seja, somos família, temos um propósito muito maior que transcende tudo isso, que a sociedade brasileira, a nação brasileira precisa urgentemente de nós, das nossas competências, dos nossos ofícios. E a causa é muito maior do que isso. O que se pode admitir no máximo é que em família se briga, mas vamos continuar irmãos. Até porque o calo nasce, tem as suas origens aqui no sistema Confiacré. E eu me sinto muito à vontade, porque eu fui no passado também conselheiro do CRE, fui membro da Diretoria do CRE Bahia, minha terra, e tive o privilégio de estar desde o primeiro momento no calo, instalando o calo na Bahia. Eu fui presidente do calo baiano nos dois mandatos. E agora conselheiro federal, vice-presidente do calo Brasil. E aqui, de forma bastante, de forma muito honrada mesmo, representando a CPP, que é a Comissão de Política Profissional, muito bem coordenada pela nossa competente conselheira Josemê. Eu vi a Josemê entrar, mas não estou vendo localizar aqui. Mas estou representando a CPP, a Comissão de Política Profissional, que é a outra comissão da... Olha ela ali. A nossa querida Josemê é uma grande guerreira, um alagoano daquela de com muita fibra mesmo, e que é responsável por essa bandeira que a gente vem defendendo e tremulando na Comissão de Política Profissional. Josemê é uma honra estar aqui representando a CPP, a seu pedido, a sua ordem, e convivendo com colegas caríssimos que estão aqui, o Emerson, o Ricardo, o Fajardo, o Emerson, eu. E me deram então essa incumbência de tratar sobre o recorte particularmente da Comissão de Política Profissional à questão da TIS. CPP, portanto, já apresentada, a Comissão de Política Profissional, é uma comissão especial do CAL. Nós temos as comissões ordinárias, com a Comissão de Ensino, de Ética, de Política Profissional, de Atos Administrativos de Planejamento de Finanças, e temos comissões especiais. A CPP é uma comissão especial. O Conselheiro Federal é obrigado a participar de uma comissão ordinária e escolhe, não é obrigatório, mas ele escolhe uma comissão especial para participar. Eu escolhi a CPP porque eu entendo uma comissão de vital importância, ela é um grande guarda-chuva que abriga questões importantes mesmo. Bom, para onde que eu dirijo esse... Para cá mesmo? É, eu já tentei ir lá e não está indo. Tem alguma coisa que... Olha, você é do século passado, mas você já veja o quanto que é importante aí do papel... Bom, já foi. Agora, já conseguiu se entender. Eu também sou do século passado. Já passei dos 20, como eu costumo dizer, só não me perguntem quanto dos 20. Bom... Não, tem alguma coisa ocorrendo aí. Jorge, por favor, me socorra aqui o seu conselheiro. Vamos lá? Não. Você vai? Tá bom. O sistema remoto aqui não vai funcionar, então... Você vai trocar o equipamento? Bom, eu fiz aqui uma linha do tempo. É claro que é impossível esgotar essa linha do tempo no espaço de um slide e também do tempo que eu tenho de apresentação. Primeiro, por favor. Eu coloquei aqui de Luiz Tarquinho e vou explicar por quê. De Luiz Tarquinho à Atis, eu poderia substituir da Atis, por exemplo, pelo Gilson Paranhos, de Luiz Tarquinho à Gilson Paranhos, de Luiz Tarquinho à nossa querida Mariana, de Luiz Tarquinho ao Fernando Assadi, de Luiz Tarquinho à nossa querida Josemê, representando a CPP. E quem foi o Luiz Tarquinho? Luiz Tarquinho foi um baiano, filho de lavadeira, neto de escravas e um grande empresário baiano, começou muito cedo. E tem uma história muito interessante porque, talvez, pelo menos do ponto de vista de registros históricos, talvez o primeiro empresário que tinha uma visão bastante à frente do seu tempo no que diz respeito à relação de trabalho. ele criou a primeira empresa com porte desta, que é a Companhia Industrial do Norte, Companhia de Empório do Norte, uma empresa fabricante de tecidos, com 1.500 empregados, e, no final do século XIX, ele construiu uma vila operária com 258 casas para os seus 1.500 operários. É claro que, dentro do contexto atual, faríamos uma análise bastante pragmática, até do ponto de vista da literatura, que, na realidade, era a visão do empresário ter o operário perto da sua fábrica, dele, empresário, atravessar a rua e ir trabalhar. Ou seja, assegurando condições de trabalho, do ponto de vista da habitação, condições de moradia com dignidade, até mesmo para os dias atuais. Então, seria o melhor trabalhador. Mas, ultrapassando e transcendendo essa relação, é que hoje essa seria a leitura, mas o empresário que transcendeu realmente o que se entendia como o empresário da época. Talvez por sua herança, filho, neto de escravas, filho de uma lavadeira, ele conseguiu estabelecer uma relação muito à frente do seu tempo, e muito à frente, inclusive, do que o Getúlio Vargas viria a fazer no século XX, que era a habitação para os seus operários, além da habitação, assistência médica, assistência odontológica, na vila operária que ainda existe até hoje lá em Salvador, ele assegurava também um mercadinho onde os gêneros de alimentícios eram vendidos a preços subsidiados, e tinha uma política realmente social bastante avançada para a época. Clique, por favor, na primeira foto. Nesse link aqui, por favor. É um hiperlink que deveria estar funcionando, mas, infelizmente, não. É uma foto que mostra essa vila operária, construída no final do século XIX. Vamos achar ela. Eram oito avenidas com parque, com jardim, com quiosque, com 258 habitações. Não foi possível, Jorge? Bom, essa vila operária continua ainda lá em Salvador, fica na Cidade Baixa, e é um exemplo, uma referência de época até hoje, uma ideia inovadora. Bom, vamos adiante, então. Isso foi em 1891 com a Companhia Emporio Industrial do Norte. Olha aqui. Esse era o padrão da vila operária que o Luiz Tarquínio concebeu e construiu. Oito avenidas, eram oito avenidas, estamos vendo aqui uma área central com parque, com quiosque, e isso no final do século XIX. Eu tenho uma foto de 1907, isso aí completamente já executado e convivência, e os descendentes continuam morando até hoje lá. Adiante a segunda foto, por favor. Deveria ser essa daqui, não sei como é que vocês estão controlando lá agora. Mas já já a gente pega o ritmo, tá? É porque Baiano é assim mesmo, devagar, e o equipamento não deu para acompanhar o ritmo do Baiano, não. Olha aqui, essa é uma das oito avenidas e casas dessa vila operária. Você veja a qualidade do cuidado com o processo de pertencimento, cada uma com o seu jardizinho na porta, enfim. Vamos adiante, por favor. Quando eu digo que o Jorge é o nosso anjo da guarda, ele está lá conseguindo resolver. O Jorge é assessor da Comissão de Política Profissional do CalBrasil. Vamos lá. Em 1964, nessa linha do tempo, surge então o BNH. Eu tenho também aqui uma foto, não sei se vai ser possível com essa agilidade, a foto do primeiro, tem aqui. Isso aqui foi construído no bairro Aparecida, lá em Santos, o primeiro conjunto habitacional feito pelo BNH, que se chama, por conta da época em que foi inaugurado o Banco Nacional de Habitação, Marechal Castelo Bravo. Bom, essa é só para um registro. Isso aqui, 17 mil pessoas morando nesse conjunto habitacional aí, na época. 1970. Aqui os primórdios do que vai resultar na Lei da Habitação de Interesse Social. A 11.88. Ela começa com o trabalho do nosso colega arquiteto, Clóvis Jürgen Fridt, lá no Rio Grande do Sul. Olha o trabalho belíssimo que foi realizado. O Sindicato dos Arquitetos disponibiliza 70 arquitetos, jovens arquitetos. Cada arquiteto tinha a responsabilidade de atender a dez famílias e se produziu muita coisa boa nesse período. Isso aqui em 1970. Próximo, por favor. Depois, o Clóvis, como parlamentar, ele leva adiante a questão... Olha, eu falei o ritmo baiano, você já pensou aqui em algum espaço, mas não tem problema não, pode deixar. A partir do trabalho do Clóvis, então, o Zezé, já como deputado federal, um baiano também, leva e, portanto, a cabo a aprovação da Lei da Assistência Técnica, que agora, esse ano, faz dez anos. Em 2005, é interessante aqui essa Lei 11.194, que criou o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, inclusive o Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, que até agora, infelizmente, não foi implantado. Seguinte, por favor. Em 2007, por que eu destaquei aqui e guardando coerência com alguns registros? Impossível nessa linha de tempo esgota isso em um único slide. Mas, como estamos em Brasília, eu destaco aqui a criação da CODAB. O Gilson Paranhos, o nosso colega que está fazendo um brilhante trabalho na CODAB, surge a CODAB em 2007. Vamos adiante, por favor. Próximo. Em 2008, então, portanto, aprovada a Lei da Atis. Seguinte. Em 2009, o Minha Casa Minha Vida, que é outra referência importante. Seguinte, por favor. Em 2014, é uma data importante porque o CAL, nesse momento, aprova a Resolução 94 de Apoio à Atis. Nessa data, conseguiu a CPP sensibilizar o plenário do CAL-BR e já destina, naquele momento, o recurso do seu plano de alçamento orçamentário de R$ 150 mil. Isso depois, antes da decisão que o plenário do CAL-BR veio tomar, que é mais adiante, eu vou tratar em outro slide. E, em 2017, o CAL aprova que 2% do seu orçamento será destinado à Atis. Não só o CAL-BR, como todos os CAL-UF. Então, isso passa a ser uma diretriz orçamentária, todos os CAL do país, inclusive o CAL-BR, ele destina 2% do seu orçamento para Atis. Adiante, por favor. Bom, então, observando a nossa própria legislação, aí já estou no recorte do CAL, por favor. Por isso que é importante ficar com controle. Em 7 de novembro de 2014, durante a 36ª plenária, nós aprovamos, o CAL-BR, a Resolução 94, que regulamenta a concessão de apoio Atis. Adiante, por favor. Está aqui a emenda desta resolução, e, portanto, destinando o próximo, aquele valor que eu me referi de 150 mil reais, exclusivamente para projeto de Atis. Seguinte. Em 2015, o CAL-BR contrata do Datafolha uma pesquisa, e nós tivemos conhecimento de um dado extremamente importante, nós já tínhamos essa suspeita, essa impressão, mas se concretiza nessa pesquisa do Datafolha. Por favor. Olha o que ela aponta. 54% desse país já construiu ou reformou. 45% não construiu ou reformou. desses 54%, inclusive citado hoje de manhã, desses 54%, 31% construiu ou reformou o imóvel residencial, 20% construiu imóvel residencial. Desses 85%, desses 54%, somente 15% tem a participação de arquitetos e engenheiros. Os 85% constroem da forma que o nosso mediador, nas suas palavras iniciais, colocou. Ou seja, estamos completamente ausentes, 85% do que se constrói ou reforma nesse país. Próximo, por favor. Em 2015, nós fizemos a CPP, o primeiro seminário dessa comissão, com o foco na assistência técnica em arquitetura e urbanismo, em Maceió, Alagoas. Desse seminário, vamos lá? Olha aqui. Foi assinado um contrato com o Projeto CAEMA, de apoio institucional do CalBR. O Projeto CAEMA 2 fica em São Paulo. No final dessa apresentação, se os nossos equipamentos conseguirem conversando e nesse ritmo que estamos, tem um vídeo de uma senhora moradora desse conjunto. e esse projeto atende a 90 famílias de baixa renda na cidade de Adema, em São Paulo. Essa matéria, a partir desse seminário e a partir das ações da CODAB aqui de Brasília, renderam uma matéria importante num programa fantástico de uma rede de televisão nacional com momentos importantes a custo zero para o sistema CAO e para a própria CODAB, no sentido de visibilidade nacional em horário nobre dessas ações de assistência técnica à habitação de interesse social. Próximo, por favor. E aí, então, o CalBR passa a conhecer e acompanhar de perto esses seguintes empreendimentos. Soluções Urbanas com projeto Arquiteto de Família. Vocês vão ter ainda, no decorrer da tarde, notícias desse projeto. O projeto Residência em Arquitetura e Urbanismo mais Engenharia, que é um projeto da minha universidade, que é o primeiro projeto de residência do ponto de vista formal, dentro da academia, com um programa de especialização. Então, já são arquitetos e engenheiros que fazem essa residência à semelhança de uma residência médica. Então, ele é montado dessa forma e já está na terceira ou quarta edição, com muito sucesso, e, presentemente, a colega Ângela Gordilho, que é a coordenadora dessa residência, está já nucleando em diversos pontos do país o projeto de residência em arquitetura e urbanismo. Vamos lá? CODAB é um outro empreendimento, quer dizer, um projeto de um organismo público, passando a apoiar de perto e acompanhar as ações. Seguinte, por favor. RRT Social. Essa era uma questão que nós estamos em fase final de tratamento dentro do sistema SICAL, que é o sistema do CAU-BR, que foi resultado de um seminário, vamos lá, o próximo. Nesse seminário aqui, que foi o segundo seminário de assistência técnica realizado em Belém, nós nos deparamos com a seguinte realidade. Uma grande ausência de profissionais habilitados nos diversos projetos e riquezas que foram apresentados lá, e avaliando, então, a ausência de registro de responsabilidade técnica, que é assemelhado à anotação de responsabilidade técnica que o sistema CONFIA-CREI adota, e essa ausência, nesse seminário nós constatamos a ausência de profissional habilitado e a outra razão, provavelmente, do custo do RRT, que hoje é um valor aproximado de R$ 100. Então, como, por exemplo, um profissional de arquitetura, falando no recorte da arquitetura e do urbanismo, um profissional... Eu me lembro agora do caso da arquitetura do Barreto, um arquiteto lá baiano, lá de Salvador, que ele atua em favela, eu brincando com ele de forma respeitosa, é como se fosse o arquiteto Avon, ele sai subindo na favela, entrando casa por casa, e cobra na consultoria de R$ 300. Com essa consultoria de duas horas, ele pagar o valor de R$ 100 de RRT. Então, isso pode... complica muito o atendimento dessas demandas, onerando, portanto, o lado do custo do profissional. Com isso, então, nós começamos a CPP a pensar no RRT social, ou seja, várias ações de assistência técnica lançadas num único instrumento de RRT, no sentido, portanto, de baratear por serviço o valor do RRT, que é o que nós chamamos de RRT social. Próxima, Jorge, por favor. Bom, e aí, então, isso aqui está um extrato do planejamento estratégico do CAU-BR. Esse planejamento estratégico foi montado para o horizonte em 2023. Nós já estamos pensando em fazer já a primeira revisão agora, uma revisão geral, mas olha que... Volte lá, Jorge, por favor. Observe aqui no planejamento estratégico essa caixa que é fomentar o acesso da sociedade, arquitetura e urbanismo. Isso em consonância à comissão que o CAU elegeu lá na sua gênese, que é a arquitetura e urbanismo para todos. E como no nosso planejamento estratégico está a fomentar o acesso da sociedade, arquitetura e urbanismo, em 2016, o sistema CAU delibera por destinar 2% do seu orçamento para ações de ATIS. Essa foi uma decisão importante e já sustentada no nosso próprio planejamento estratégico. Nesse seminário de empreendedorismo, nós identificamos o seguinte, tratar a questão da habitação de interesse social também sobre o viés do empreendedorismo social. Então, dessa forma... Próximo, Jorge. Dessa forma, o problema social, evidentemente aqui aspiado, passa a ser visto pelo CAU-BR também como oportunidade profissional, na medida que os colegas arquitetos teriam, portanto, aqueles 85% com potencial enorme de trabalho profissional. Então, o CAU passa a entender também como oportunidade social, além do compromisso definido em missão e já consolidado no próprio planejamento estratégico do CAU. Próximo, por favor. Bom, aí então, dentro dessa ótica do empreendedorismo social, estamos aqui hoje parceiros do CAU, que é o projeto Vivendo, daqui a pouquinho vocês vão ver uma palestra do Fernando Assad, Nova Urbis, Hábita para a Humanidade, esse programa Vivendo, por exemplo, acaba de dar um prêmio, o primeiro prêmio internacional concedido pela ONU para empreendedorismo social sobre essa ótica. Então, o Fernando Assad viajou. Fernando que está ali, olha ele lá. Fernando, seja bem-vindo. Sempre é um grande privilégio e uma honra estar em um evento com a sua presença. O Fernando, que é um grande empreendedor social, é responsável por esse programa. A Mariana, que está ali, que eu também já tinha destacado, com outro belíssimo programa Arquiteto de Família. Vamos lá, por favor. Então, projetos aqui, eu passo a apresentar os projetos da CPP, a Comissão de Política Profissional, para esse triênio de 2018 e 2020. Quais são os nossos compromissos, então? Vamos lá. Junto à Caixa Econômica, o Construcard, ou seja, a proposta, 15% se destinado a TIS. Banco do Brasil. Promover projetos de acessibilidade e financiamento de projetos arquitetônicos. E junto à ONU, a busca de uma parceria, que não tenho mais dúvida que é irreversível, acaba de acontecer lá na terra das Alagoas, da nossa querida Josemir, coordenadora da comissão, Maceiós, que é a segunda cidade brasileira, tem um escritório da ONU, o primeiro Rio de Janeiro, por conta dessas atividades de Assis e essa realidade que já vem acontecendo lá naquele estado. Vamos lá? Cartão Reforma. Cartão Reforma. Já citado hoje de manhã, nós estamos em um entendimento com a Caixa, e precisa realmente passar por um refinamento no seu projeto, no seu dezembro. A CPP está com essa parceria na busca desses objetivos de contemplar nesse cartão o pagamento de mão de obra e a remuneração do profissional da arquitetura e do urbanismo e também da engenharia. A TIS é a capa de um trabalho feito pelo CAL Santa Catarina, com esse mesmo propósito, a divulgação do plano estratégico de implementação da assistência técnica e habitação de interesse social, e isso divulgar pelo país inteiro. Esse material está disponível no site do CAL Santa Catarina, no CAL BR também, ali a nossa colega Cláudia, lá de Santa Catarina. Vamos lá? Junto ao programa de residência em arquitetura e engenharia, lá da minha universidade, a Federal da Bahia, a implementação... Próximo, Jorge, por favor. ...que é a residência, o projeto de uma guia de implantação de pequenos escritórios de arquitetura para assistência técnica em habitação de interesse social. Essa residência é um trabalho primoroso que oportuniza a qualificação de profissionais que virão atuar na assistência técnica. O compromisso é que cada matriculado nesse curso, ele tem um compromisso, a vinculação tem que existir entre ou uma prefeitura municipal ou entre uma associação de bairro, associação de moradores, e depois, então, no final da residência, é entregue o projeto ao demandante, concessão de uso e de autorizo. E esse é um programa realmente exitoso da residência e hoje já é um parceiro do CAL nesse sentido. Vamos lá? Ministério das Cidades. Particularmente aqui com a Federal do Pará. Terminando. Federal do Pará, isso já descontando os minutos do embrólio do equipamento? Já? Eu tenho que disputar até o último minuto aqui. Bom, é a Federal do Pará que é um aplicativo para tratar da questão da regularização da fundiária. E a ideia é disponibilizar esse aplicativo para as prefeituras, no sentido de otimizar o processo de legalização das áreas urbanas. Vamos lá, por favor? Bom, junto a esses parceiros já identificados, a continuar apoiando e divulgando o trabalho, na medida que o CAL não é um executor, nem pode ser, e esse não é o propósito dele, mas no sentido de articular, promover e divulgar o trabalho desses grandes parceiros com o Programa Vivendo a Nova Ovis e Soluções Urbanas. Vamos lá? Junto à Confederação Nacional do Município e à Frente Nacional dos Prefeitos, que são parceiros que precisamos consolidar esse laço, que são importantíssimos, até porque no município que acontece a situação, a bandeira que defendemos é um arquiteto urbanista por prefeitura, mantendo, portanto, o contato com a CNM e com a FNP, no sentido de alcançarmos e atingirmos esse propósito e essa meta. Próximo, Jorge, por favor. Junto ao Ministério da Educação e às próprias instituições de ensino superior, um trabalho conjunto da CPP e da CEF, com a Comissão de Exercício e Informação do CAO Brasil, e que se desdobrará, certamente, nas Comissões de Ensino e Informação dos CAOF, em cada estado, é que, nas diretrizes, primeiro, nas diretrizes curriculares e no próprio projeto pedagógico dos cursos, sejam contemplados conteúdos que tenham a ver com a habitação de interesse social, além de prevenção contra incêndio e empreendedorismo social, no sentido de que, já ainda na fase da formação, ao nível de graduação, o futuro arquiteto urbanista seja capacitado para atuar em ações que tenham como foco a habitação de interesse social. No meu curso de arquitetura urbanismo, no meu curso do qual eu faço parte, eu sou professor do curso de arquitetura urbanismo da Federal do Bahia, desde 1977, essa é uma ação que está consolidada, cristalizada, é uma preocupação que nós temos, mas já não foi sempre assim. Eu me lembro, uma vez, eu tinha uma orientanda, e uma coisa que mais me preocupou foi na hora de compor a banca examinadora, porque o trabalho da garota tinha esse viés e me preocupava muito da banca não enxergar a dimensão social do trabalho e não ter diante dela a chamada arquitetura do espetáculo e reprovar a garota. Felizmente, a banca foi estudada e montada com muito cuidado e o resultado é que foi um trabalho finalizado com um êxito total, com recomendação de publicação do trabalho pela qualidade do trabalho dessa garota. Hoje ela está pelo mundo, como se fosse um médico sem fronteiras, atuando em diversas partes do mundo, na África, na América Latina e na América Central. Vamos lá? Junto a esses dois organismos importantíssimos, que é a Associação Brasileira de Materiais de Construção e a ANAMANCO, que é a Associação Nacional dos Comerciantes de Materiais de Construção, tivemos reunião com a diretoria executiva lá em São Paulo, a Comissão CPP, no sentido de reduzir o custo dos insumos da construção civil. Não é justo que a família de baixa renda compre um saco de cimento, um metro quadrado da cerâmica, com o mesmo preço de um empreendimento do tipo Alphaville. Não faz o menor sentido. E até chegarmos, se for o caso, esse também é o nosso propósito, a própria dimensão dessa armazenagem desses insumos. Por exemplo, por que um saco de cimento de 50 quilos? E não de 10 ou não de 12? De tal maneira que ele possa, no carrinho de mão, subir a ladeira da favela. Como exemplo, se tem o caso da saca de cimento, mais outros insumos e a embalagem também contemplando essa faixa de renda, já que, na Abramate, ela concluiu que quase 50% dos consumidores estão no varejo e para essa faixa de renda. Então, isso é impressionante, como se mantém uma lógica de negócio entendendo que todos os brasileiros fazem parte da classe média. Seguinte, por favor, Jorge. Aqui é o mapa do que vem ocorrendo no país inteiro no âmbito de cada calno que diz respeito à Atis. Vou pegar o exemplo da minha terra, por exemplo, que a Bahia é o centro do universo. Salvador é o centro do mundo. Então, tem que colocar como exemplo aqui a Bahia, com toda perdão de todos os outros colegas dos outros estados do país. Mas, Bahia, por exemplo, qual é o projeto de Atis que o Cal Bahia vem realizando? Estartar um conselho de Atis em cada município do estado. Eu, ainda, enquanto presidente do Cal Bahia, fui conversar com vários prefeitos. A meta era começar com os municípios até 20 mil habitantes, no sentido de criar, no âmbito do município, um conselho de Atis. E aí, por exemplo, em Rio Grande do Seminário, e por aí vai. A Lagoas tem feito um trabalho interessantíssimo nas grotas, citando agora que, além da Bahia, a Lagoas também é um centro do universo, então, tem ações importantíssimas de Atis. Então, está aqui o mapa do que estamos fazendo no âmbito de cada cal em todo o território nacional, utilizando aqueles 2% previstos no orçamento. Próximo e já finalizando. Vamos lá. No início da tarde teve um problema técnico, eu não sei se esse vídeo aqui vai ser possível. Vamos lá, Jorge, vamos tentar. Acho que seria o gran finale a partir do depoimento dessa senhora, que é moradora do Projeto CAEMA, lá em Diadema, São Paulo. Pode ser? Som. Som. É, pelo avançar da hora, senhor coordenador, nós podemos, infelizmente, teremos que pular essa parte. Bom, esse vídeo, já que um problema técnico não foi possível rodar, é uma pena, porque o depoimento de uma moradora lá do projeto CAIMA em São Paulo, com toda a simplicidade e legitimidade da sua manifestação e da clareza do seu depoimento, ela coloca da importância da presença do arquiteto e do engenheiro na assistência técnica, devido à qualidade do construído que se pode ter a partir de um projeto e da ação lá no pé da fábrica nossa. Então, é isso, queridos. Muitíssimo obrigado pela atenção, desculpe esse estrantorno, mas dependê-lo aqui da minha vontade. Espero ter atendido e correspondido à encomenda. Obrigado, Givaldo. Como o nosso tempo já está um pouco esgotado, vou já passar a palavra para o gerente Silvio Ronald para fazer a sua apresentação. Pediria o engenheiro Eliel Divino, por favor, está aqui no auditório. Primeiro é o Ronald. Bom, boa tarde a todos. Eu sou o engenheiro civil Ronald Peixoto Drabi, que moro em Cascavel, no Paraná. O que eu vou mostrar para vocês hoje aqui é um programa que nós temos no Estado do Paraná e que ele vem de encontro à questão da assistência técnica em habitação de interesse social. No meu currículo, além do que foi comentado, eu também fui secretário de Planejamento e Urbanismo em Cascavel, por dois mandatos, e, no período, nós conseguimos implementar, além das questões envolvidas com habitação e interesse social, colocamos alguns sistemas para facilitar a vida do profissional. Você consegue abrir minha apresentação aí? É, Ronald? É a que começa com uma data. Esse. Então, eu vou pedir licença a vocês, estava programado 20 minutos, 22 minutos e meio para cada um. Eu gostaria de saber se vocês permitem que eu faça a apresentação, vou tentar fazê-la um tempo até, se der menor do que os 22 minutos, mas é interessante porque é um programa que já, esse ano, vai fazer 30 anos de programa Casa Fácil no Estado. E esse programa, ele vem de encontro à Lei 11.888, que a gente está procurando fazer funcionar no Brasil. Eu já apresentei esse programa para a secretária da Habitação, na época, que era a Inês, lá no Ministério, mas, na época, não deu certo de trocar maiores informações. Então, fiquei feliz quando pude participar hoje aqui desse seminário. Nós já temos até uma logo que a gente utiliza em todas as placas, que tem cada placa que tem uma casa atendida por um profissional dentro do programa Casa Fácil, tem uma placa na obra que ela é padrão para todas as obras. Há muito tempo que o CREA já tem essa preocupação, e é um programa bem simples, e esse segundo trecho ali é o que lhe fala do que tem que ser, e a gente tem que pensar nisso. É simples, consiste em liberar o possuidor de um terreno, e ele tem que ter somente um terreno, somente um imóvel no município. A construção de sua casa própria, mediante a interpretação pelo CREA Paraná, de que uma moradia popular de até 70 metros quadrados, com parâmetros pré-estabelecidos, quer dizer, nós temos projeto, temos orçamento, temos memorial descritivo, tem projetos complementares já prontos, e os projetos são prontos já também, ele não se enquadra para efeitos legais como obra de engenharia. Esse é o princípio básico, é uma obra simples, é uma obra social, é uma obra para a pessoa poder começar a sua vida com o sonho da sua casa, e ele fazendo a sua casa. Então, ele é viabilizado através de convênio, entre o CREA Paraná, as entidades de classe, associações de engenheiros e arquitetos, no Estado inteiro. São as associações que coordenam o programa, dentro de cada cidade ou da região que ela atinge, e juntamente com as prefeituras. Nesse caso, quem paga a conta para a associação, para a manutenção do programa, é a prefeitura. O CREA zera o valor das ARTs, hoje, na realidade, está em R$ 5,00, emite-se uma ART para cada projeto aprovado. A prefeitura zera todos os valores que ela cobraria de taxa para essas pessoas que vão pegar o programa Casa Fácil, e a associação entra com o profissional para fazer a vistoria, e a prefeitura paga para a associação administrar o programa. Com o programa, aboliu-se uma injustiça, famílias de baixa renda que eram frequentemente penalizadas por não cumprirem os requisitos da lei, entre eles a exigência de responsável técnico. O que é isso? Todo dia, toda semana, todo mês, a gente ouvia um repórter na televisão falando que onde já se viu o CREA multar uma pessoa em R$ 1.000, R$ 2.000, porque ela não tinha um profissional na obra. E aí a gente ficava, fica, mal visto pela sociedade que o profissional da engenharia e da arquitetura é um carrasco, onde já se viu a dona CREA fazer isso com o povo. E, com o programa, a gente conseguiu minimizar bem essa questão. As casas também eram feitas de forma precária e até... E também, sem acompanhamento técnico. Lá atrás, em 1967, já se discutia a assistência técnica para moradia econômica. O CREA tinha até uma RT padrão, que ela era feita uma vez por ano, e todos os projetos que eram entregues para as pessoas de baixa renda dentro daquele ano, dentro do que seria um programa Casa Fácil, a prefeitura inscrevia com aquela ART. Então, a pessoa tinha uma ART, ela tinha um projeto que ela pegava lá, escolhia um modelo, e ela podia chegar no INSS e averbar a sua casa, sem problema, e depois começou a dar problema com cartório de registro de imóveis, porque uma ART para 100 projetos que teve no ano, como é que pode? Tem que seguir o que a lei manda. Então, começou a complicar essa questão de uma ART somente. Daí, no ano de 1988, no oitavo encontro das entidades de classe, foi criado, foi apresentado e aprovado o programa Casa Fácil. Se vejo que ele iniciou em 1988, quando a Constituição também foi aprovada, com um dos princípios básicos que todos os cidadãos têm que ter, têm direito a uma moradia. E lá em Cascavel, no ano seguinte, em 1989, foi aprovada uma lei que já estabelecia normas, isenções e orientações técnicas para obras econômicas de até 70 metros quadrados. é um embrião do início do projeto Casa Fácil. Então, o programa, o que é o programa? Facilita o acesso à população de baixa renda, as condições necessárias para construção, reforma ou ampliação de moradia popular. E prevê os seguintes dispositivos legais. Legislação municipal, referente à ocupação do uso do solo, legislação federal que estabelece a obrigatoriedade e responsabilidade técnica por projetos, execução de obras, e atendimento de área mínima permitida para isenção do CND junto ao INSS. Quem pode pegar e quais são as condições? Comprovação de renda familiar de, no máximo, três salários mínimos, ser proprietário legítimo do terreno, não possuir outro imóvel no município, e somente poderá ser atendido uma vez. Nesses 30 anos, cada época, a gente foi aprendendo uma coisa, até chegar no momento de termos um cadastro com o nome das pessoas, nome do pai, nome da mãe, nome dos filhos, por causa que, como é um benefício para a família, nós tivemos taxistas, incorporadores, fazendeiros que pegavam três, quatro projetos e iam construir na fazenda, isso tudo nós fomos, com o tempo, conseguindo eliminar. O benefício é a construção da moradia popular até 70 metros e reforma ou ampliação também até 70 metros. Quem faz, quem participa da parceria? O CREA-Paraná, a Prefeitura Municipal e a Entidade de Classe. As obrigações do CREA, disponibilizar acesso para a emissão das ERTs e aplicar a taxa reduzida. Até 2009 eram isentas, e, a partir de 2011, ela custa R$ 5. Obrigações da associação. A associação colabora com uma lista de profissionais que queiram atender a engenharia pública, aqueles que queiram trabalhar para acompanhar as obras. A associação informa ou CREA a relação dos profissionais associados que fazem parte desse grupo, que vão fazer esse trabalho social, e providencia a placa de identificação e o registro da ERT de cada projeto. Ainda designa quais profissionais que vão fazer o acompanhamento das obras, presta atendimento e dá celeridade junto à Prefeitura, e entrega ao interessado o projeto escolhido, o Memorial Descritivo, projetos complementares e orçamento da obra. Se vocês pegarem lá fora, tem um livretinho que mostra todos os projetos que a gente tem prontos, que as pessoas vão lá e escolhem qual o projeto que ela quer fazer na sua casa. Como nós já fizemos também uma parceria com a universidade, a universidade fez para nós todos os projetos complementares de todos os projetos que tem lá. Então, a pessoa recebe o projeto, os projetos complementares, o memorial e o orçamento da obra também, porque já vai saber quanto vai gastar para fazer. Porque, geralmente, a pessoa vem, ou ela própria vai construir, ou tem um primo, um tio, um irmão, que é construtor e vai ajudar, ou um vizinho que vai ajudar. Então, é bacana de ver que é bem dinâmico, e o pessoal se ajuda mesmo. Obrigações do município, encaminhar a associação às pessoas interessadas, porque quem cuida de todo o programa é a associação. Se a pessoa vai na prefeitura procurar um projeto, a prefeitura manda para a associação para a gente fazer o cadastro e iniciar o processo. A prefeitura emite o alvará, o alvará e o abitse sem taxas, e faz o repasse financeiro mensal, que hoje, para Cascavel, é em torno de 15 salários mínimos. Nós já chegamos a ter, nas prefeituras lindeiras, nove prefeituras que, como eram menores, daí era um salário mínimo por mês que cada uma disponibilizava para a associação. Ainda pelo município, eu tenho que verificar as posturas municipais, registrar a edificação no cadastro técnico, isso é importante. Nós não vamos ter uma obra perdida no tempo, ela vai estar registrada, cadastrada, cadastrada, então ela vai fazer parte, se precisar pegar um recurso para uma pavimentação naquela rua, você, hoje, tem muitas ruas que não tem de casa nenhuma, você chega lá, tem um monte de casa irregular. Com a casa cadastrada, passando pelo programa, é um benefício que as pessoas vão ter depois, que vão estar cadastradas no município. E, ainda, obrigação emitir o alvará do projeto Casa Fácil. A vantagem do proprietário, acesso à moradia digna, que atende às posturas municipais, garantia de uma edificação segura e econômica, orientação técnica, com o orçamento da obra para a correta utilização de todos os materiais empregados na obra, e a obra com toda a documentação regular, possibilitando, no final, a verbação dela no final do processo. É uma questão, ainda, que, depois do Minha Casa Minha Vida, que veio a questão dos cartórios isentarem. Mas trabalhar com os cartórios é difícil, então, temos que ir, aos poucos, tentando chegar neles, para ver se eles também liberariam um valor para fazer a verbação da edificação. Para o município, qual é a vantagem? Amplia o número de moradias populares e redução do déficit habitacional. Auxilia a parcela da população mais carente. E cada moradia construída será uma a menos no rol de edificações clandestinas e uma a mais no cadastro técnico municipal. Os engenheiros e arquitetos das prefeituras ficam liberados de responder civilmente pela construção nos cinco anos exigidos por lei, já que, nesses casos especiais, a responsabilidade está sendo assumida pelo proprietário. é aquilo que está linkado no começo da minha fala, que eu pedi para vocês lerem e entenderem, que residência social até 70 metros quadrados, ela é considerada uma residência que não necessita da questão de um profissional que seja o responsável por ela. Nesse caso do programa, quem assume a responsabilidade de estar fazendo a casa é o proprietário. É meio difícil de pegar, mas eu também... Nós todos somos muito legalistas. Nós temos que seguir a lei como ela está. Mas, no início do programa, foi difícil de a gente colocar na cabeça que, quando a gente está falando do social, nós não estamos falando de uma casa de 100 metros, 150, é uma casa social, a pessoa não tem condição de fazê-la. Nós temos que dar uma força e uma ajuda no que for possível. E, como é uma casa simples, geralmente, é até uma casa, às vezes, sem laje, ou pode até ter laje, mas daí o profissional que está auxiliando, ele ajuda na confecção, porque os projetos, eles também apresentam laje. Vantagem da associação. É uma realização para todos os profissionais de engenharia e arquitetura pública, onde todos os profissionais dão sua contribuição. Relembrando o que a presidente do CREADF falou sobre o artigo 1º da Lei Federal, que nossas profissões têm que dar uma atenção para as questões de interesse social e humano. O convênio também contempla a legislação federal, pela responsabilidade, a 5.194, a 6496, que é a lei da RT, e a Lei 12.378, que é a do CAL. Nós temos que seguir uma resolução do Tribunal de Contas do Estado, que estabelece mecanismos para fiscalização das transferências voluntárias dos municípios para as entidades de classe. Aproximadamente lá do ano 2003, 2002, eu não me lembro, até 2004, nós começamos a ter que atender o que o Tribunal de Contas pedia, e todas as entidades de classe, elas tiveram que apresentar, não somente ao CREA e ao CONFIA, mas também ao Tribunal de Contas do Estado, a correta utilização dos recursos. Hoje está mais apertado ainda, então é uma questão que tem que ser muito bem discutida por todos, para a gente chegar num veredito sobre essa questão aí, porque dinheiro público, ele tem que ser bem aplicado. E o alvará para a construção do projeto Casa Fácil, liberado através do sistema que existe lá em Cascavel, que foi criado dentro do Comitê de Desburocratização, do qual eu coordeno, que é o www.provadigital.com.br. Por esse, quem protocola um projeto através do Aprova Digital, o projeto é analisado somente pelas questões urbanísticas. Aqui foi discutido por quase todos os apresentadores, debatedores, a questão de que o projeto é uma obra do profissional com o seu cliente. Ninguém tem que ficar dando pitaco lá que a janela é maior ou é menor, não tem. É questão entre os dois. Se o cara não quer colocar uma janela, o problema é dele. Agora, se o profissional fizer um erro e der problema, tem a justiça para resolver. É por aí que a coisa acontece. Porque todo documento ART e RRT já é um contrato entre duas pessoas. E o trabalho profissional, quem manda no trabalho profissional é o profissional que está fazendo aquele projeto. Então, a questão das prefeituras é somente analisar as questões urbanísticas. Por isso que o programa Casa Fácil já tem um projeto pré-definido. São, se não me engano, 20 projetos que nós temos na cartilha que já está tudo pronto. É só ver se a pessoa se enquadra ou não no processo. Ela trouxe toda a documentação, mandou o projeto para a prefeitura. Ele é todo eletrônico, nesse caso. Até um tempo atrás, era tudo... Mandava, ia na prefeitura, protocolava, esperava passar por tudo, quanto é órgão que a prefeitura tem que passar, para daí, dois, três meses depois, sair o alvará. Agora, em dois dias, está com o alvará pronto. Porque já é pré-cadastrado, está tudo pronto. É só aprovar o local e registrar e cadastrar o local onde vai ser construída a casa. A participação das universidades foi muito importante e continua sendo, porque tem vários trabalhos que as universidades podem participar, produzindo trabalhos técnicos, científicos. E a formatação do convênio Casa Fácil, ele possibilita que sejam utilizados todos os... tudo o que fala a Lei Federal 11.888, que eu tive a honra de conhecer o Zezéu, tomamos cerveja junto, e foi um dos idealizadores. E ficou fascinado. E, segundo um outro conselheiro amigo nosso, falou que muitas das questões que o Zezéu colocou na lei parece que saiu do Casa Fácil também. Então, pode ter alguma coisa. Eu vou passar rapidamente a lei, só para vocês verem que os assuntos que vão estar aqui são todos os que eu falei até agora, do que pode ser feito. O objetivo é idêntico ao nosso. Os destaques. Segura o direito às famílias até três salários. Garante apoio financeiro da União. Isso que é bacana. Porque, até hoje, é tudo para cima do município. O município tem que bancar, tem que bancar, e os municípios hoje estão esgalepados. Se tem um recurso da União que pode vir através do município, maravilha, só tem que achar o canal, como é que isso vai funcionar. Que é isso que vai estar o atrapalho. Então, tendo o recurso financeiro da União, será importantíssimo. Deu 20 minutos. Aqui, a seleção, contratação dos profissionais, garantida a participação das entidades profissionais de arquitetos e engenheiros. Então, está contemplando. Projeto, acompanhamento de obra para reforma, ampliação, regularização fundiária. No nosso caso, não pensamos em regularização fundiária. Obrigatório o registro e os serviços custeados por fundos nacionais. Resultados do programa. Contribui com a redução do déficit, proporciona melhores condições de moradia, minimiza problemas com o crescimento desordenado das cidades, evita a proliferação de obras irregulares e clandestinas. Aqui temos o Roçafa, presidente do CREA, indo assinar o convênio no ano de 2005 para quatro anos, até 2008. Dois da esquerda representantes da associação, os dois da direita, o de cabeça baixa é o prefeito da época. Aprimoramento, mais de 7 mil famílias na região de Cascavel em 20 anos do programa. Divulgação para a população em palestras nas associações de moradores. A gente criou uma palestra, vai na associação de moradores, reúne a população, chama o presidente da associação e vamos falar sobre o programa Casa Fácil. Explica tudo, enche de gente lá para pegar Casa Fácil. E o fortalecimento das parcerias. E também a criação do material de divulgação, que é esse que eu trouxe aqui, que tem um flyer fininho, que fica na prefeitura, para a pessoa pegar e ir lá na associação. Tem a cartilhazinha. Premissas atendidas. Lá tem a profissional fazendo a conversa com o proprietário, o mestre da obra, e aqui a placa na obra, toda a obra do Casa Fácil tem aquela placa mostrando que é do programa. Aqui também na associação, mostrando o que vai pegar, como é que vai fazendo a triagem da pessoa. E aqui mais uma residência construída através do programa. O programa foi reconhecido pela ONU como uma boa prática. Aqui tem os locais onde está publicado. E, em 2002, em Seul também, ele teve lá uma informação do engenheiro Ivo Mendes Lima. É um reconhecimento a ele, que na época dele foi criado, faleceu em 2013. 2013, não é, Roçal? Então, ele que, quando o presidente conseguiu fazer que funcionasse. Aqui nós temos uma maqueta ilustrativa na associação, mostrando uma vila e mostrando como que fica cada casa que tem no manualzinho, como é que é ela no terreno da pessoa. Daí ela olha por cima, ela consegue ver aqui a maqueta inteira, aqui mostrando as duas, três casas, e aqui, mais de perto, onde é que é a sala, o quarto, outro quarto, a cozinha. A pessoa, desse jeito, ela consegue entender como que vai ser a casa dela. E tem uma outra maquetinha individualizada, com telhado, e a maqueta dividida aqui, com todos os ambientes, e o quadrinho aqui que mostra a sala, a cozinha, quarto, 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 banheiro, e a área, 69,73. Dá para fazer tudo isso em uma casa de 69 metros. E aqui, algumas casinhas prontas. E nós tivemos, no ano de 2006, 2007, eu não me lembro agora, já vai aparecer, aqui o modelo da casa pronta, e aqui a casa do seu Antônio, que foi a primeira casa financiada pela Caixa Econômica Federal. foi uma pena que não tem ninguém da Caixa, não sei se tem agora à tarde, mas nós conseguimos fazer um convênio com a Caixa Econômica Federal e colocar o programa Casa Fácil dentro da Caixa e a Caixa financiando as casas das pessoas. Então, Casa Fácil, a realização do sonho da casa própria. Aqui só um comparativo básico e simples de uma casa que, vamos dizer, não tem acompanhamento, e uma que tem acompanhamento e tem a possibilidade de melhorar o padrão da casa. Aqui só uma ideia da casa desde o início até o final. É aqui uma reunião nos bairros. Tem um cara aqui de cabelo preto, faz tempo que fazemos isso, agora já está de cabelo branco. Então, é muito bacana que o povo vai, participa, pergunta, tira dúvida, e é a hora que, às vezes, o marido consegue estar junto com a esposa para poder falar sobre o que é o programa. Então, é um programa, exemplo, em todo o Paraná, desenvolvido em diferentes municípios, 145 mil famílias já atendidas no Paraná, isso em 20 anos, não é dos 30, não chegamos ainda ao final dos 30 agora. 8 milhões de metros construídos de 300 municípios se beneficiam com o programa, hoje deve estar em, são 399, tem 340 já se beneficiando do programa. Em 2008 foi feita uma apresentação no Encontro Mundial de Engenharia. E aqui, rapidamente, modelos de convênio. Com a caixa, essa apresentação, depois pode ser enviada por e-mail, ou não sei como é que vai ser passado, todo mundo vai ter ela para olhar com mais calma, está bom? Aqui os recortes de jornais, mostrando sobre as assinaturas, os convênios. O Saffa está de novo lá, em 2004. Caderno de Ideias do CREA Paraná. Convênios com as universidades. Com a Universidade Paranense, é um levantamento de pós-ocupação. Foi feito um trabalho de pós-ocupação, bem bacana. Ali um termo de convênio, aqui um outro termo de convênio, já mais guarda-chuva com a União Oeste, também com a FAG, que é outro centro universitário, e com a Unipar, também sobre cooperação do programa. E o principal que eu convênio com o município de Cascavel, que é o contrato CREA, município e a associação. Ele é no papel timbrado do CREA, que a gente fez questão que fosse no papel timbrado do CREA, até para ter mais força. E está todo ele aí, também quem precisar, a gente pode enviar. Plano de trabalho, minha gente, que é obrigatório, agora, antigamente não precisava, antes era tudo tranquilo, agora, obrigatoriamente, tem que ter um plano de trabalho e atender. E o plano de trabalho, ele começou desde sempre, foi pago pela prefeitura, a prefeitura do caixa dela pagava a associação. Agora não, nós temos os conselhos das cidades, Cascavel tem o conselho da cidade de Cascavel. O CONCIDADE é vinculado à Secretaria de Planejamento, ao Instituto de Planejamento, e o recurso para o Casa Fácil, ele sai do CONCIDADES. Então, está aí uma saída para a gente conseguir o recurso do governo federal, do Ministério das Cidades, para os conselhos das cidades, que têm um conselho das cidades, o conselho chama as entidades, se tiver uma só, vai chamar aquela para fazer o trabalho, e a entidade recebe o dinheiro, pode receber através do CONCIDADES, que hoje é quase que uma obrigação passar pelo conselho das cidades. E aqui a gente tem também um modelo para uma empresa terceirizada de engenharia que faz trabalho para a associação. Então, chegou um momento que começou a ter muitas e começou a dar muito trabalho para os profissionais, nós tivemos que sair, ter uma saída direta com uma terceirizada, daí a terceirizada fazia o trabalho das fiscalizações. Aqui tem o modelo de como que é. E a cartilha do programa, que está aí fora. Beleza, estamos encerrando. Essa cartilha também, a gente pode enviar depois, mas é só mostrando todos os passos, como que a pessoa faz, o que ela vai lá, olha, escolhe a casa, tem a casa, e, no final, ela recebe todo o benefício. Consegui. Opa! Muito obrigado. Muito bem. Nosso muito obrigado ao coordenador Francisco Almeida, ao arquiteto e urbanista Guivaldo Batista, e ao engenheiro civil Ronald Peixoto Drabic. nós agradecemos a participação dos senhores e vamos imediatamente à próxima mesa, pois nós temos muito trabalho ainda na tarde de hoje e a tarde parece que ficou pequena. Obrigado. 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 Para mediar os trabalhos, eu convido a arquiteta e urbanista Mariana Estevam, das Soluções Urbanas. Mariana Estevam é arquiteta e urbanista, formada pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em Saúde Pública pela Fiocruz, idealizadora do projeto Arquiteto de Família, voltado às melhorias habitacionais em favelas, com foco na promoção da saúde. Convido o arquiteto e urbanista, ou melhor, a arquiteta e urbanista Miriam Cardoso. Convido o engenheiro civil Elial Divino de Oliveira. e convido o Fernando Assadi. Vou fazer uma leitura muito rápida do mini-currículo. Miriam Silvana da Silva Cardoso, professora da Faculdade de Engenharia Sanitária e Ambiental da Universidade Federal do Pará, Membro da Comissão Permanente de Regularização Fundiária e Coordenadora Técnica do Projeto Regularização Fundiária Urbana, vinculado ao Ministério das Cidades do Instituto de Tecnologia UFPA. Fernando Amique Assadi é entusiasta em processo de inovação social, após se envolver em processo de urbanização de favelas no Estado de São Paulo. Notou a oportunidade e a necessidade de se pensar formas alternativas de melhorar a qualidade de vida dos surfs de 40 milhões de brasileiros que hoje vivem em moradias inadequadas. Eliel Divino de Oliveira é graduado em Engenharia Civil com pós-graduação em estruturas e fundações e gerenciamento de obras. Trabalhou na área de impermeabilização, foi líder da área técnica do Departamento Técnico do Conselho Regional de Engenharia do Estado de Goiás, atuando na supervisão de perícias de engenharia, fiscalização de projetos e obras licitadas pelo Conselho e nos processos de verificação da conduta dos profissionais do sistema com fé e creia. Nós também vamos convidar aqui para fazer a apresentação da cartilha de Engenharia Pública o Eduardo Irani Silva. Engenheiro civil Eduardo Irani Silva, engenheiro civil e administrador de empresas, coordenador de engenharia pelo credo do Estado de Santa Catarina, criador da cartilha de Engenharia Pública. Ele terá, após as palestras, cinco minutos para fazer a apresentação da cartilha. Senhora coordenadora. Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos a essa mesa sobre experiências de assistência técnica em habitação de interesse social. Os palestrantes têm 15 minutos para as suas apresentações. Depois temos essa apresentação que estava fora da programação, mas uma nova contribuição é sempre muito bem-vinda. E depois teremos algum tempinho para debate, assim, espero. Eu vou passar a palavra, então, para a Miriam, que tem uma apresentação. É a outra. Boa tarde a todos. Quero agradecer, inicialmente, o convite para poder participar mais uma vez desse encontro nacional de assistência técnica e quero cumprimentar a todos aqui na mesa e vou tentar vencer esse desafio de falar em 15 minutos. Mas vamos adiante. Deixa eu fazer um teste aqui. Onde é? Esse aqui é? Não. Apertei no botão errado. Não, é nesse. É nesse. E o outro aqui. Meu nome é Miriam, sou arquiteto urbanista de formação e venho atuando na temática regularização fundiária desde 2007, 2007, quando eu tive a oportunidade de participar da equipe do governo do Estado na Secretaria de Desenvolvimento Urbano, onde eu costumo dizer que foi a minha residência, após a minha graduação, e fiquei lá até 2010, quando ingressei na Universidade Federal para desenvolver o mestrado, e em 2014, e em 2014, em 2014, ingressei na docência. Durante todo esse período, sempre trabalhando com a regularização fundiária e assistência técnica aos municípios na temática desenvolvimento urbano, com ênfase na temática regularização e habitação de interesse social. Então, a experiência que eu vou relatar traz um pouco desses anos de trabalho numa equipe multidisciplinar, que aqui está a Roberta, professora Roberta, que participa do trabalho. Tem o Acre, que foi meu professor, que está ali e acompanhou também um pouco essa discussão de regularização no governo do Estado. Tive a oportunidade de trabalhar com ele. E aqui, então, nós vamos trazer um pouco do que nós temos feito lá, especificamente, no Estado do Pará, onde a questão fundiária é marcante. O projeto Moradia Cidadã, ele tem ênfase em trabalhar a regularização como direito à moradia e não como direito à propriedade, que já foi muito falado aqui, que não deve ser o foco das ações. Então, é fruto da parceria com o governo federal, através do Ministério das Cidades, onde a universidade vem atuando desde 2011, junto aos municípios, no sentido de construir uma metodologia de trabalho para proceder à regularização fundiária como uma ação de assistência técnica aos municípios da região. E envolve as diversas faculdades de engenharia, arquitetura, engenharia sanitária e ambiental, o Centro de Tecnologia e o Instituto de Ciências Jurídicas. Aqui é um pouco do cenário nacional, onde nós temos, considerando o porte populacional, nós temos uma grande concentração de municípios, nessa primeira faixa, de 0 a 20 mil habitantes, onde nós temos 94% dos municípios nessa primeira faixa. E, se nós formos até os municípios que não ultrapassam 100 mil habitantes, nós temos 99% dos municípios brasileiros neste primeiro grupo. e municípios com mais de 100 mil habitantes até São Paulo, aqui, a nossa maior aglomeração urbana, corresponde a 1% dos municípios. Contraditoriamente, reúne em torno de dois terços da população. Então, nós temos aqui, nessa grande quantidade de municípios, um desafio a ser superado, porque reúne aglomerações com baixa densidade demográfica, e é onde nós temos uma atuação, aqui na região amazônica, onde está fora desse eixo de concentração de áreas urbanas bem adensadas. E, nessa nossa região, concentra uma diversidade sócio-territorial tamanha e uma estrutura institucional municipal insuficiente para enfrentar os problemas urbanos, mesmo que em uma menor escala de adensamento. E nós temos dois grandes, os dois maiores, que são as capitais, de Belém e Manaus, que fogem a este grande grupo aqui. Então, a região amazônica, ela concentra uma grande mancha diária que está sob o domínio do governo federal, onde há uma concentração, e aqui a gente destaca o estado do Pará, onde coincide com a mancha de ocupação, e onde está a mancha de ocupação humana, aqui incidindo sobre áreas federais. E, numa outra escala, aqui em amarelo destacado, é a concentração de áreas que já foram destinadas aos estados, mas que, junto com a extensão de áreas que pertencem à União, nos mostram que resta muito pouco aos municípios, diante da política de desenvolvimento urbano. Desde 2009, o governo federal vem trabalhando o repasse dessas áreas aos municípios, e aqui nós temos, em 2018, um total de 127 municípios beneficiados, com repasse de áreas, que totalizam 500 núcleos urbanos, repassados aos municípios, para que eles possam proceder à regularização fundiária. E, quando eles recebem as áreas, eles recebem com toda a problemática da moradia, de saneamento, e com a sua baixa capacidade institucional para enfrentar sozinho esses problemas. E, aqui, para que vocês tenham uma ideia, nesses 500 títulos que foram repassados, nós temos uma diversidade de escalas de cidade muito grande. Então, nós temos a escala quadra, onde você precisa fazer a regularização, num contexto onde é só lote, só a moradia, não tem o sistema viário, equipamentos públicos, raramente é uma escola ou uma igreja, fugindo ao uso habitacional. Temos a escala do assentamento, que lá é comumente chamada de vilas urbanas dispersas, com uma escala de problemas em menor dimensão, mas que, diante da estrutura municipal, também é um grande desafio. Temos a escala bairro, onde você precisa proceder à regularização, mas com uma complexidade um pouco maior que os dois casos anteriores, e são áreas em processo de consolidação ainda e estruturação urbana, com diferentes características físico-naturais para serem analisadas. Temos aqui um outro exemplo, onde a área compreende toda a sede do município, na faixa dos municípios de 20 a 50 mil habitantes, onde, embora o município não tivesse ainda a dominalidade da sua terra, ele desenvolve, normalmente, a sua atividade de gestão urbana, e uma série de processos ocorrem, e as políticas públicas são desenvolvidas. E aqui nós temos exemplos do efeito da política do Minha Casa Minha Vida, que fez uma grande pressão no mercado e uma série de ações de regularização com o objetivo de acessar recursos para melhoria habitacional e, ao mesmo tempo, pressão por regularização para que o morador fizesse autoconstrução. E o que a gente observa é que, em ambos os casos, o município é um mero espectador desse processo. E o morador, ele, sem a assistência técnica, ele também fica sujeito à especulação imobiliária e, muitas das vezes, ele não consegue arcar com os custos do financiamento. Então, aqui nesse município, nós temos o bairro Vila Nova, onde foram emitidos, por exemplo, 400 títulos. Desses 400 títulos, eles conseguiram acesso a financiamento e 100 estão em processo de judicial, extrajudicial, para negociação dos saldos não executados. E 17 foram a leilão. Então, você regulariza e, ao mesmo tempo, você coloca esse imóvel no mercado e acabam não resolvendo o problema e criando mais problemas lá na frente. E aqui é a regularização. E, no pós-regularização, o morador começa a desenvolver as obras de melhoria, sem nenhum acompanhamento. E aí nós observamos o avanço do alinhamento e construções sem condições adequadas de iluminação, ventilação, e que, futuramente, também vai trazer uma série de outros problemas. Aqui nós temos o caso de Mãe do Rio, que é a maior área que nós trabalhamos, nesse grupo de municípios, que são seis, onde tem 17 bairros, desculpe, 17 bairros, onde nós temos as áreas centrais com a maior infraestrutura e as áreas periféricas carentes, mas a regularização, ela vem sendo desenvolvida. E, nesses casos que nós mostramos, hoje, elas já estão em estágios de regularização com o registro do parcelamento existente. Aqui, a experiência que nós estamos trabalhando em Belém, nós temos aqui a área do campus universitário e temos aqui um conjunto de bairros que compõem a maior área de baixada da cidade de Belém, onde compreende o bairro mais populoso, considerado de assentamentos precários, junto com o bairro da Terra Firme, com as Jurunas. E, no entorno aqui da universidade, nós temos essa área que é pertencente à universidade, mas que foi ocupada desde o início da década de 1970. E é nessa área que a universidade vem desenvolvendo também trabalho de assistência técnica e regularização fundiária. E, aqui, para que vocês tenham uma ideia, Belém tem um grande problema de sobreposição de dominialidades, aliado à moradia com o desequilíbrio ambiental, com uma proximidade aos cursos d'água, e uma grande concentração de moradias que se consolidam em torno de vias estreitas, que são chamadas de vilas, onde geram uma série de conflitos, que, se não bem resolvidos, com regularização e assistência, não têm uma sustentabilidade ao processo. E, aqui, nós podemos ver que, nesta área, esses polígonos, eles vão mostrando uma série de outras áreas que também são assentamentos informais e que precisam de uma solução mais eficiente e articulada entre os diferentes órgãos que têm a dominialidade destas áreas aqui, em torno da área do campus universitário do Guamá. Então, diante deste cenário, a universidade atua com o atendimento do escritório, de atendimento à comunidade, onde nós temos, em média, de 10 a 12 atendimentos por dia, e um estudo que vem sendo desenvolvido desde 2010 a 2018, mapeando as principais demandas por regularização. O que tem se observado é que, prioritariamente, se busca regularização para garantir acesso a programas sociais, para resolução de conflitos de vizinhança, para resolver questões relacionadas com conflitos familiares, relacionados à herança, para garantir o direito de permanência na área, direito de morar, e não o direito de propriedade. E, também, a regularização para se formalizar as organizações sociais ou instituições de expressão cultural, que é bem marcante nessas áreas, mas que, via de regra, ficam fora do processo comum de regularização, com foco somente na habitação. E a regularização como direito de propriedade, tendo a propriedade como mercadoria, ela está fora desse rol de demandas que a comunidade apresenta, não é uma necessidade. Então, nesse conjunto, a gente observa que a regularização, ela, que o morador, ele tem a necessidade de se sentir cidadão e pertencer à cidade, deixar de ser invisível na cidade, onde esta cidade, ele faça parte, seja integrado à grande cidade dita formal. E esta aqui é a condição de assentamento nas áreas, não é? Lá em torno de Belém, que se busca regularização como acesso a crédito ou a benefícios de programas sociais. E aqui nós temos um exemplo de uma família, de uma moradora, que foi nos procurar porque ela conseguiu cheque moradia para fazer melhoria em sua residência. e ela disse que ela morava no fundo da vila e que tinham duas casas que também faziam uso deste portão. Quando nós abrimos esse portão, nós encontramos aqui esta situação onde esse espaço, ele era compartilhado com mais 15 famílias. Então, a regularização e a melhoria, ela precisa ser pensada não da unidade isolada. Então, como é que isso tem sido trabalhado? A partir da política nacional, que estabelece a regularização fundiária e assistência técnica gratuita, de maneira integrada, onde o município tem que assumir o protagonismo municipal. E a universidade busca prestar assessoria técnica, fazendo articulação entre regularização, acesso a crédito, melhoria, elevando o município como ator principal, buscando adequar suas rotinas, fazendo diálogo interinstitucional e aplicação de novas tecnologias. E aí, buscando a ATS de forma integrada. A gente trabalha com o marco regulatório que estabelece dois blocos de processos, administrativos e registrais, onde passa pela necessidade desses quatro pontos. e isso vai exigir o quê? Capacidade institucional, capacidade de planejamento, ordenamento e assistência à comunidade. E isso precisa envolver a regularização nas suas dimensões patrimoniais, administrativa, dominial e registral. Isso passa pelo atendimento de uma série de indicadores que precisam ser considerados nas diferentes dimensões que a temática envolve. dominal, estrutural, social, territorial, ambiental, socioeconômica. Na parte de planejamento, o município precisa ter todo o seu conjunto de instrumentos de gestão urbana. E, na dimensão de assistência à comunidade, precisa envolver assessoria jurídica, técnica e registrária. Então, desse conjunto de indicadores, aqui eu vou passar as peças e os resultados que nós conseguimos alcançar. Então, aqui nós trabalhamos, no caso do município de Pichuna, identificando as áreas que eram passíveis de regularização imediata, destacando das áreas que tinham restrições por se constituir áreas de preservação de entorno dos cursos d'água. Essas áreas com restrição são destinadas a estudo técnico na perspectiva de se fazer o equilíbrio da moradia com o meio ambiente e buscando adequar a moradia à realidade local, com assistência técnica. Definimos um fluxo de procedimentos que o município inicialmente trabalhava, incluímos os passos que a legislação estabelece e montamos um fluxo para que o município seguisse a linha azul quando não há impedimento e a linha laranja quando há restrições à regularização e que exige estudo técnico. E a execução de obras caminha aqui em paralelo e encaminhando os casos para projetos sociais e melhoria habitacional. E aí, em um caso concreto, nós conseguimos fazer com que toda a sede municipal tivesse o seu registro de parcelamento do bairro aprovado na prefeitura por meio daquele fluxo e com o seu registro imobiliário no cartório, onde foi destacado o sistema viário, a área de lote, para que fosse feita a abertura de matrículas de cada lote. Então, eu vou passar aqui a planta de cada bairro assinada e aprovada. E, a partir dessa aprovação, essa base, ela é inserida num sistema que foi desenvolvido para auxiliar na elaboração das peças técnicas. Então, é trabalhado com uma base de arquivo em geoprocessamento, onde faz o diálogo da parte física com o cadastro socioeconômico. aqui nós temos a confecção da planta de quadra e gera a planta de cada lote e gera o memorial descritivo com a planta de localização. E esse material é disponibilizado ao morador para que ele possa, a partir daí, acessar uma série de benefícios e serviços e, ao mesmo tempo, encaminhados para regularização. E aí se monta o alto do parcelamento, onde você faz a descrição de todos os lotes para subsidiar o cartório de registro de imóveis com a emissão da certidão de regularização fundiária, aqui o protocolo no cartório e o acompanhamento após o registro, onde nós identificamos aqui os lotes que estão sendo registrados, os lotes que estão em processo de registro e os lotes que o morador não se interessou ou não levou à documentação ou que estão em processo ainda de análise. Então, esse trabalho é feito para todos os bairros, para todos os municípios que nós estamos atuando, que são esses seis municípios. Nós conseguimos registrar o parcelamento de 15.810 lotes, destacando 2.000 que estão em áreas com restrição para estudo técnico. aprovamos os 23 projetos de parcelamento, 12 certidões, 10 parcelamentos registrados, chegando aqui, atualmente, a registro em cartório de 3.200 títulos. E conseguimos, a partir de todo esse trabalho, fazer o intercâmbio entre diversas universidades, divulgando a experiência do trabalho. Vou já terminar. Então, aqui, precisamos pensar a regularização e a assistência como uma possibilidade de mudar um quadro onde o morador tem como referência de endereço uma delimitação que não existe. Então, nós nos deparamos constantemente com esse tipo de endereçamento. Moro na última rua, na última casa, ou moro na terceira rua, depois do asfalto. e isso, você não tem um endereço fixo. E isso dialoga um pouco com uma fala que nós nos deparamos ontem, numa visita, que um ex-morador de rua, ao receber a sua unidade, ele disse que ligou para o filho e disse, meu filho, vocês já podem me visitar porque eu já tenho um endereço fixo, vocês já podem me encontrar. Então, a regularização precisa ser pensada como direito à cidadania e a regularização possibilita a denominação das vias muito mais importante para o morador do que a própria entrega do papel do título. E isso está refletido aqui no sorriso desta criança que, quando ele entendeu o que a mãe estava recebendo, que era o registro do seu imóvel, ele disse, então, eu já posso, mãe, brincar. Então, me pareceu um sentido de que o título trouxe um pouco de liberdade e diversas possibilidades que passou pelo sorriso desta criança. Então, nós estamos atuando desta forma e ações futuras, ações futuras, nós estamos, a professora Roberta, ela está ali e nós acabamos de aprovar o projeto de extensão para a TIS integrada, buscando a multidisciplinariedade, envolvendo diversas faculdades do curso e buscando trabalhar os diversos conflitos que existem, que vai além da titulação, da melhoria, mas vai na garantia de outros direitos e resolução de uma série de conflitos que traz a rebote, a mediação dos conflitos sociais existentes nesses espaços, com a perspectiva de montar a residência em arquitetura e engenharia que está em discussão junto às faculdades. Então, eu agradeço e peço desculpa por ter passado alguns minutos. Obrigado. Eu preciso dar dois avisos. O primeiro deles é que a coordenação solicita que as apresentações de propostas e encaminhamentos sejam, por gentileza, dirigidas a mim ou então a... Eu preciso que as propostas sejam dirigidas a mim ou então ali na nossa recepção. Vocês podem fazer manuscrito mesmo e encaminhar, porque no final nós precisamos ter as propostas que são os documentos que serão gerados neste seminário. O outro, eu preciso, por gentileza, a obediência do horário, senão vai ficar difícil para nós. Nós já estamos com o horário bem corrido. Obrigado. Obrigada, Miriam. Eu peço desculpas por ter que prestar esse papel. Na verdade, eu prefiro estar no papel de ser interrompido do que ter que interromper. Vou passar, então, agora a palavra para o engenheiro civil, ele é o Divino de Oliveira. Tem uma apresentação? Boa tarde. Se eu for falar da importância de estar aqui como um órgão técnico, discutindo a habitação de interesse social, acho que eu teria que repetir tudo o que foi dito aqui hoje. Mas, acho que nós não estamos com esse tempo disponível. Então, vamos lá. Vou tentar ser bastante breve. Aqui eu vou apresentar a experiência do CREA Goiás na questão de assistência técnica em habitação de interesse social. Vou tentar focar já na nossa experiência no que a gente pode contribuir em ampliar o leque de possibilidades e de fomentar programas nessa área. O programa, ele é primo do, vamos dizer assim, primo do que foi apresentado aqui pelo CREA Paraná. Então, eu vou focar mais no que a gente tem de diferente e nesses pontos que a gente pode contribuir. Então, a contextualização do nosso programa é dentro dentro da nossa política em realizar ações em prol da sociedade. A gente desenvolveu esse programa em 2010 e desde então ele vem sendo implementado, atualizado, a gente vem tentando melhorar esse sistema. Aqui a gente já, as motivações da criação dele, a gente já discutiu muito. Então, eu vou só enfatizar aí a questão da, que as pessoas de baixa renda não têm condições de contratar o profissional, da ocupação de áreas irregulares e enfatizar principalmente a questão das prefeituras, principalmente de interior, que não têm os profissionais técnicos, o engenheiro ou o arquiteto, dentro do seu quadro técnico para auxiliar essas famílias nessas áreas. E, quando tem esse profissional, ainda acontece que ele é sobrecarregado, ele tem diversas atividades e que não consegue desenvolver trabalhos nessa área. Então, por questão de demanda de tempo mesmo. Então, visando atender e auxiliar nessas situações, a gente criou esse programa. Então, a definição aqui, ele visa prestar assistência técnica nas edificações, nas edificações de interesse social, trazendo benefícios, os benefícios, aí a gente já discutiu ele durante o dia, então, ele é uma forma de controle de ocupação, de áreas de ocupação, também proporciona a assistência técnica, o profissional, na execução dessas obras, consequentemente, trazendo qualidade nessa edificação, na edificação dessas famílias de baixa renda. Não vou enfatizar muito isso daqui. Como que a gente viabilizou o nosso programa? Então, é por meio de parcerias. Eu acho que esse é o primeiro recado, assim, dentro das nossas experiências que a gente pode trazer. a gente tem obtido muito sucesso em diversas ações mediante parcerias. Então, por exemplo, na nossa fiscalização, a gente faz parcerias, soma-se dados, soma-se atividades, trocas de programas, então, cada uma faz uma parcela, a gente consegue atender com mais eficiência o nosso objetivo. Então, esse é o primeiro recado que o CREA Goiás tem. Então, como que ele é efetivado? Ele é uma parceria entre CREA e prefeituras. Basicamente, o CREA disponibiliza os projetos, a gente já desenvolveu junto com materiais, quantitativos de materiais, e a prefeitura entra com a mão de obra. O início dele já tinha esse contexto. Aí a gente vai ver que a gente foi evoluindo e tentando auxiliar a prefeitura nessa questão da assistência na execução da obra. Então, a gente disponibiliza dez projetos modelos, auxilia na implantação do programa. Aqui, como já foi dito, a questão de habitação de interesse social não é só edificação. A gente presta a assistência, por exemplo, na questão de elaboração de planos diretores, discussão de código de obras, implantação de fundos municipais para a aquisição de recursos do governo federal. Esse tipo de situação. Calçada acessível. Então, a gente discute e tenta prestar esse auxílio em programas desse tipo em diversas áreas, digamos assim. E o principal, logicamente, aqui a gente trouxe para apresentar a questão dos projetos. Então, atualmente, dessas prefeituras que têm esse termo de cooperação, que abrange essas diversas situações, a gente tem 29 termos vigentes de prefeituras que aderiram ao programa. Algumas prefeituras já têm outros programas e resolvem não aderir ao programa do CREI. Aqui, só para exemplificar, é um modelo de projeto. Aqui é o quantitativo de materiais, isso daqui evita desperdícios, possibilita o melhor planejamento da família. Aqui a gente fornece também, é um modelo do que já foi apresentado pelo Ronald, todos os projetos, o hidráulico, elétrico, a arquitetura, com os cortes, fachadas. Também não vou entrar muito na questão sistemática. O CREI, ele entra com os projetos quantitativos, prefeitura com o responsável pela execução, e os beneficiados usufruem e fornecem essas informações, essas informações de controle que a prefeitura precisa na área de interesse social para a contabilização. Então, quais seriam as responsabilidades do CREI? Fornecer todos os projetos elaborados, contendo as plantas, cortes, relação de material, placa de obra. Isso aqui, às vezes, se tem uma falsa impressão de que não é importante, mas trazer essa informação de que a obra está sendo assistida por profissional habilitado, ela é muito importante, ela traz muita segurança, ela tira essa questão da irregularidade dessa construção. fiscalizar o cumprimento do convênio e plano de aplicação, então, tudo que é contido como obrigações nas partes, divulgar o programa. Divulgar aqui no sentido de dar transparência ao programa, de não ter nenhuma regularidade ou beneficiamento indevido. Das prefeituras, cadastrar e selecionar essas famílias a serem contempladas pelo convênio, aqui também, semelhante com o que já foi apresentado, era para famílias de até três salários mínimos, disponibilizar profissional e subsidiar as RTs em nome dos beneficiados, para execução e compatibilização dos projetos, já que é um projeto padrão, às vezes ele precisa de alguma compatibilização. Aqui, a gente tem a questão da RT social, que eu acho que, se não me engano, o valor é R$ 3,26, então, nesse caso, de adesão do programa, é uma RT com a taxa de especial. Fornecer aos beneficiados uma cópia dos projetos, em relação de material, importante ter projeto na obra, aqui todo mundo técnico, todo mundo já sabe disso, e aqui a gente volta a enfatizar a questão da placa e a questão da transparência. Para o beneficiado, fornecer à prefeitura o documento de propriedade, logicamente, e aqui entra a questão de controle de áreas de ocupação, onde possibilita o profissional fazer essas verificações, cópia do comprovante de renda, para verificação desses três salários mínimos, aqui, diferente de programas, por exemplo, do Minha Casa Minha Vida, que a gente já colocou, que são para famílias que têm como, por exemplo, comprovar essa renda e que se encaixam dentro do programa do banco, aqui não, aqui é só para verificação desses três salários mínimos, não precisa de... é um outro público, digamos assim. E os documentos pessoais, aqui mais para controle da própria prefeitura. E também não pode ter sido beneficiado. Isso aqui é uma situação também, a gente colocou do beneficiado, mas é da prefeitura também fiscalizar essa questão. Aqui, um estudo de caso. Então, isso aqui é uma obra que está sendo executada em Abadia de Goiás, cidade do entorno de Goiânia. Então, aqui a gente pode observar a qualidade dessa obra. Então, é o que muda quando se tem esse profissional na obra. Então, ela deixa aqueles erros gritantes que a gente já conhece nesse tipo de edificação, e aqui a gente já observa a qualidade. Então, seguindo aqui os critérios de engenharia, as recomendações, normas técnicas, e isso, consequentemente, trazendo qualidade final nessa habitação. aqui são, acho que são duas obras. Bem, e a ampliação do programa. Então, como eu disse, esse programa vem sendo implementado. Aqui, qual é a lei da assistência técnica gratuita? Apesar de ter sido editada em 2008, foi no ano passado que a gente resolveu usá-la, digamos assim, para ampliar o nosso programa. Como? Como eu já tinha dito, as prefeituras, principalmente o interior, não têm os profissionais para desenvolver esses projetos, conseguir esses fundos para esse tipo de programa. ou por falta de profissional ou porque esse profissional está sobrecarregado. Então, a gente visou auxiliar essas prefeituras a conseguir viabilizar projetos que se enquadram nessa lei. Então, aqui, visam auxiliar os profissionais a viabilizar a aquisição de recursos do Fundo Nacional de Habitação e Interesse Social, que é o que é previsto na lei, para custeio da assistência técnica na execução dos projetos fornecidos pelo CREA. Então, já vem de encontro ao que a gente tem. pretende-se ampliar a parceria do regional e prefeituras, abrangendo também instituições de ensino, que também já foi colocado hoje, através dos escritórios modelo, empresas júnias. As entidades de classe, já com entidades de classe, tem programas em outros estados similares com essa questão de prefeitura, entidade de classe, para efetivar a assistência na execução. E essas entidades funcionariam como fornecedores de mão de obra, digamos assim, de profissionais habilitados, engenheiros e arquitetos. Então, qual seria a primeira ação dentro desse projeto de ampliação? Firmar parcerias com as instituições de ensino, entidades de classe, aqui a gente já está em andamento, a gente já conversou com algumas faculdades, e, obviamente, todas se mostraram interesse em participar, que seriam responsáveis por disponibilizar e gerenciar esses profissionais para a execução desses projetos. Então, qual seria a ideia? A gente ajudaria a prefeitura a fazer o projeto, conseguir o fundo, e essas instituições de ensino e entidades de classe seriam quem gerenciariam os profissionais que iriam realizar efetivamente esse serviço. Então, facilitaria também o trabalho da prefeitura, e isso, de tabela, ainda fomentaria as instituições de ensino e as faculdades, tanto na questão da residência, do próprio aluno estar dentro, estar inserido nas obras, e facilitaria, então, para a prefeitura, que não teria que fazer um contrato, uma licitação, toda vez que ela fosse contratar um profissional para executar essas obras, utilizando-se desses recursos. Então, a segunda ação, auxiliar as prefeituras na elaboração dos projetos. Aqui, a gente auxiliaria, por exemplo, no que é necessário para conseguir esses fundos. Por exemplo, a criação do fundo, de um conselho gestor desse fundo, no próprio projeto, então, a prefeitura precisa demonstrar para o Ministério das Cidades a viabilidade disso, como que ela vai controlar, como que ela vai executar. Então, a gente funcionaria, de certa forma, como um intermediário dessas ações. Porque, vamos lá, vamos imaginar um prefeito que não tenha conhecimento na área. A gente não vai fazer o projeto, mas a gente vai auxiliar ele, como a gente tem o conhecimento técnico, do que é necessário. A gente não vai chegar e fazer um levantamento, mapear as áreas de risco da cidade, as áreas que precisam, por exemplo, no plano diretor, de ser habitadas ou não habitadas. Então, a gente vai demonstrar essa necessidade para ele, indicar, olha, aqui você precisa de contratar um profissional para fazer esse serviço. Porque, se ele não tem esse conhecimento técnico, ele não sabe nem por onde começar. Então, essa é a nossa intenção aqui, essa é a nossa ideia de auxiliá-los. Terceira ação, acompanhar a execução do programa para mensurar, verificar a distribuição igualitária dos serviços, para tentar evitar alguma irregularidade, vamos dizer assim, de se tornar um balcão de negócio, de criar uma entidade para beneficiar um pequeno grupo de profissionais, ou um mesmo profissional, cumprimento adequado às atividades dos profissionais, consequentemente, assegurar o propósito. Verificar o cumprimento adequado às atividades é para evitar, por exemplo, de que o profissional, ou a ART, ou o RRT, seja simplesmente um documento. É de tentar garantir que esse profissional realmente esteja executando esses serviços, e aí sim a gente garantir essa qualidade, de que essa exigência de ter o profissional não seja meramente documental. E aqui, as novas incrementações. Então, referente ao cartão reforma, a gente ainda não tem nenhuma ação nesse sentido, mas a gente viu aqui que é muito interessante a ideia, e pensando ainda que o nosso programa, ele é baseado somente para construções de novas obras, destinado às pessoas que já têm um lote, ou que já tenham alguma condição de auxiliar na execução, na construção dessa edificação, o cartão reforma vem na questão de ampliação e reforma, que é uma coisa que a gente não está abrangido no nosso programa. Então, a gente entende que a gente pode utilizar esse programa, auxiliar da mesma forma que a lei da assistência técnica às prefeituras a conseguir esses recursos, pela falta de profissionais dentro dos seus quadros técnicos, então, aumentar o leque do nosso programa de engenharia pública. Então, aqui, dentro da nossa capacidade operacional, a gente vai tentar viabilizar essa incrementação. E incrementação do programa do cartão reforma, acho que o presidente Francisco já colocou, a gente entende também que seria muito interessante, muito pertinente a ampliação dele para possibilitar as novas construções, já que a lei especifica que esse programa é destinado à reforma e ampliação. Então, para atender esse mesmo público, que já tem um imóvel, já tem um terreno, e que tem alguma condição de iniciar a sua construção, mas não consegue fazer toda ela, a gente acha que o cartão reforma poderia ser estendido a esse público também. Por quê? Por exemplo, o programa Minha Casa Minha Vida é um público diferente, é público, é pessoas que não têm terreno, e que vai financiar, por exemplo, no banco, a aquisição desse terreno. Aqui, acho que eu já tinha para contribuir, acho que eu não vou me delongar muito, senão vão puxar minha orelha aqui. Então, obrigado. 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 Obrigada, Leão. Eu vou passar agora a palavra para o administrador, Fernando Assade. Obrigado. Mariana está tirando sarro aqui, porque eu falei que tem alguma coisa errada no folheto, na programação, que está todo mundo que está listado lá, está lá, engenheiro, fulano, arquiteto, fulano, não sei o quê, e o meu está, Fernando Assade, ponto. Falei, ué, só porque eu não sou arquiteto, eu não tenho direito a colocar administrador de empresas, Fernando. E eu falo isso brincando, mas isso é uma fala que eu costumo, vou falar de pé, pessoal, eu costumo falar em todas essas apresentações, porque assistência técnica não é assunto de arquiteto sozinho, ponto. Eu acho que isso já é sabido de todo mundo. É um tema que envolve muito mais competências, envolve os advogados, que o Gilson gosta bastante de falar, envolve o administrador, envolve todo mundo. É um tema complexo, não é um tema de arquiteto só, é também um tema de arquiteto. Então, eu só queria pegar esse seu ponto para relembrar isso. O que eu fiquei pensando aqui, ao longo do dia, são dez anos, não é isso? Que está comemorando da lei. A gente precisa dar um jeito de antecipar a maioridade dessa lei, porque não vai dar para esperar mais oito anos para esse negócio criar perna e começar a andar. A gente precisa antecipar esse negócio e ir rápido, não pode esperar mais dois anos para antecipar essa maioridade. Porque todo evento, e aí o pessoal do CAL anda me convidando um pouco, e eu venho acompanhando esse debate, eu tenho a convicção que, do ponto de vista de experiência e solução, a gente já tem tudo. Aqui. Aqui. Tudo. Tudo. Todas as soluções estão postas. A gente não precisa criar mais nenhuma coisa nova. O que a gente precisa fazer agora é parar de fazer puxadinho, que eu vou nos colocar enquanto puxadinho aqui. Nós aqui todos. Não sei qual é o tamanho da escala das obras que vocês fazem, eu sei quantas a gente fez, que são 800, que é nada, e sei o que algumas pessoas fizeram sem nada. Olha o tamanho do déficit. Dezenas de milhões de casas. Até quando a gente vai ficar falando que esse assunto aqui, a solução é pensar em um escritório júnior, de uma faculdade, para fazer 10 casas? Enquanto a gente continuar falando disso, a maioridade vai ser com 75 anos, nem com 18 não vai dar. Então, eu acho que chegou a hora, passou da hora, na verdade, da gente começar a pensar nesses seminários, soluções de maioridade desse negócio, e não de puxadinho. Aliás, justamente a nossa proposta é tentar trabalhar com esses puxadinhos, fazendo coisas mais adequadas, decentes, etc. Então, se está se debatendo, se fala do SUS, da melhoria, da reforma, da habitação, vamos começar a debater propostas de gente grande. Não dá mais para ouvir falar. Eu sou favorável de que a gente tenha todas as soluções. Se uma pessoa quer começar agora e vai falar que eu vou fazer uma reforma do jeito que for, é o que a gente falava ontem. Preservada a vida, a ética, pode tudo. Quer fazer do seu jeito? Faça. Se joga. É mais uma pessoa no debate. Agora, enquanto essa turma que está aqui, esses logos que estão aqui, essas cabeças todas melhores impossíveis, eu entendo que tem que se pensar uma solução grossa. Não dá para a gente falar mais de ser trabalho de graduação, esse negócio. Não é porque é para baixa renda, que é para menino que está começando, que é para quem não quer ganhar dinheiro, que é... Não é isso, gente. A gente está falando do maior problema de habitação do país. Não é isso? Se você olhar para o tamanho do déficit, então, eu acho que esse é o primeiro ponto. As soluções têm que ser pensadas da forma a dar conta das dezenas de milhões de casas. Não podemos mais falar de coisa quando a coisa é um bebê ainda, porque não é mais um bebê. E aí, a nossa experiência lá na vivenda, que ainda é um puxadinho, e eu tenho completa convicção disso, a gente tenta olhar para ela com uma proposta de fazer uma coisa que seja... deixe de ser um puxadinho em breve, porque, senão, não adianta. Senão, a gente vai continuar enxugando gelo. A nossa aposta, enquanto empresa que somos, nós somos, dito, negócio social, que é uma mistura de empresa com ONG, formalmente é uma empresa, mas tem a proposta de gerar o impacto social de uma ONG com a sustentação financeira, essa aqui é a coisa. A gente entende que um dos principais pontos que a gente precisa fazer é desenvolver o mercado de reformas para a baixa renda, olhando especificamente para esse recorte que a gente opera, que é o recorte das melhorias. Sempre lembrando que trabalhar com assistência técnica é todo o resto que já foi falado, mas pegando especificamente esse recorte. A gente precisa desenvolver esse mercado. Eu faço um paralelo, que às vezes as pessoas torcem um pouco o nariz, que é o paralelo com Minha Casa Minha Vida. O que foi feito desde que Minha Casa Minha Vida começou? Se estruturou esse mercado. De repente, não tinha financiamento para a construção desse tipo de obra, não tinha norma técnica para esse tipo de obra, não tinha um monte de coisa. Criou-se um monte de coisa, fazendo as aspas que o Gilson falou, infelizmente no planejamento e não no Ministério das Cidades, e viabilizou-se com que as empresas pudessem jogar esse jogo, com todas as aspas que o Minha Casa Minha Vida exige. Mas viabilizou-se. Hoje, a maior construtora do país é a MRV, que faz isso, que faz Minha Casa Minha Vida. Com todas as aspas, novamente, construíram-se 4 milhões de unidades. Eu não estou dizendo se o Minha Casa Minha Vida é bom ou ruim, não quero entrar nesse mérito. O que eu estou dizendo é, foi uma solução que viabilizou a escala, é aí onde eu quero chegar. Então, ou a gente estrutura uma lógica, que é todo mundo junto, que é política pública, que é ajudando a fazer empresas, quem quer que seja, viabilizar seus modelos de negócio para se sustentar e fazer acontecer, ou a gente vai continuar nessa coisa aqui. Eu acho que esse é o principal ponto. E aí eu pensaria nessa questão, como a gente viabiliza esse mercado, com uma nova ética, que é com a ética que a gente precisa, quando a gente está falando desse tipo de contexto, com novas formas, com tudo. Perfeito. Mais soluções de escala. Na vivenda, deixa eu pegar aqui. A gente ficou lá seis meses, numa comunidade, conversando com um grupo de famílias que queria reformar para entender o que faltava. A gente se inspirou, só um passo antes, na turma da CODAB, eles falaram, não, a gente quer ter os nossos escritórios lá na comunidade, a gente também tem. A gente falou, vamos copiar esses escandangos aí, que eles sabem o que eles fazem. E a gente criou as nossas lojinhas. A gente fez esse paralelo de ser loja e não escritório, porque o nosso tipo de venda é um tipo diferente. A gente não tem subsídio. Quer dizer, a gente até tem um subsídio, mas ali a gente tem que fazer o cara comprar, porque o nosso cliente, a maior parte do nosso cliente compra uma obra. Então, a gente tem que fazer, efetivamente, ali a vitrine com um banheirinho, para falar, olha que bonito que o seu banheiro pode ficar, etc., etc., para atrair essa turma. Mas a premissa é a mesma. Você tem que estar dentro do território. Seu ponto de trabalho tem que ser lá. Você tem que almoçar, encontrar com a dona Maria, e ela vai falar que isso e que aquilo. Se você não está ali, você não entende o tamanho da encrenca. Enfim, a gente tem duas lojas hoje, e a ideia é replicar esse modelo de loja. Eu acho que é, de novo, não é novidade, já foi apresentado pela manhã, já foi apresentado várias vezes, do ponto de vista de solução, não tem nenhuma grande novidade. O que a gente vende lá dentro da loja é o pacote integrado, é a solução toda. é o arquiteto, a arquiteta, na verdade, é nós compramos o material, entregamos e tudo mais, para não ter que dar dor de cabeça para, enfim, dona Maria, que trabalha, tem 15 mil atividades, etc., é a mão de obra que nós contratamos, gerenciamos, e é o parcelamento, o financiamento. Ou seja, nós temos a solução toda ali para a reforma. Claro que, quando a gente resolveu fazer isso, essa solução não estava posta no mercado, senão, qual seria o impeditivo das pessoas fazerem? A gente teve que ir desenvolvendo essas pontas. A ponta, talvez, mais difícil de resolver foi a ponta do dinheiro. Concordo com o Gilson, que ele fala que o dinheiro aparece. A gente ficou operando quatro anos, praticamente, fazendo o dinheiro aparecer de hoje para amanhã. E vai aparecendo. Agora, a gente estruturou uma solução de gente grande, um pouco mais. Que foi essa que alguém comentou, que até recebeu esse prêmio lá da ONU Habitat, do Cities Alliance, da Habitat para a Humanidade, que é uma debênture financeira. É um mecanismo do mercado de capital. A gente levantou lá cinco milhões de reais, que vai possibilitar fazer oito mil reformas. No fim do dia, esses cinco milhões viram 40 milhões de reais. Ou seja, a gente tem possibilidade de financiar oito mil reformas hoje na vivenda. E esse vai ser um projeto piloto que a gente começou a fazer agora. Mas, enfim, a gente tem esse pacote completo lá dentro da nossa loja. E o que a gente vende são essas intervenções que a gente traduz aqui com nomes um pouco mais comerciais, que são os kits. Então, você vai reformar seu banheiro, sua cozinha. O kit não é uma caixa de produto que eu ponho lá e entrego na casa da pessoa. É mais um conceito. Para quem quer comprar isso, consegue entender o que é. A gente tem esse modelo de vender para as famílias dos territórios que podem pagar e subsidiar para aquelas famílias do território que não podem pagar. A princípio, a gente opera com essas duas lógicas. Esse novo mecanismo que a gente criou possibilitou que a gente atendesse muito mais, que a gente distribuísse muito melhor esse perfil. Em 2016, 81% dos nossos clientes eram das famílias dos territórios que tinham mais dinheiro. 14% só eram das famílias com menor, com menos grana no bolso. Isso estou falando das que podem pagar. As que estão em vulnerabilidade altíssima não pagam nada. Nunca pagaram e não vão pagar. Com essa debênture, como a gente parcela agora em 30 vezes, parcelas de a partir de 100, a gente conseguiu distribuir muito mais. Então, as famílias que podem pagar essas parcelas menores já são 31%. Mas, mesmo assim, a gente entende que, em alguns casos, precisa de um subsídio parcial, por mil coisas. E a gente foi fazer um piloto com a Prefeitura de Campinas, na lógica de subsídio parcial. Eles nos beberam também da fonte aqui, da experiência da CODAB, e falaram, vamos fazer um piloto para ver se dá para a gente montar. No começo, eles queriam uma lógica de consultoria, e depois entraram nessa de fazer um chamamento público para a gente se cadastrar, a gente se cadastrou e fizemos esse piloto. A gente, quando foi fazer conta, a gente falou, a chance de tomar prejuízo é de 80% para cima. Porque os parâmetros usados nesses processos de chamamento público, etc., não são os parâmetros para assistência técnica. São os parâmetros de construção. O BDI do TCU, 20%, é o BDI para quando você tem um canteiro de obra, vai fazer um prédio com a parede toda certinha, etc. Não é quando você vai fazer uma casa aqui, a outra lá, com as paredes todas tortas, sem canteiro de obra, sem canteiro de nada. Então, a gente, de cara, começou a ver que já existia uma dificuldade muito grande em você operar isso junto com a política pública, porque não tem essa literatura dos parâmetros para você fazer esse tipo de obra. É tudo um pouco na raça. E a gente acertou na previsão. A gente tomou um prejuízo de uns 50 mil reais nesse piloto. Por inúmeras coisas. As coisas que também já são sabidas e já foram faladas aqui. Por exemplo, quem paga a RRT, que custa seus 100 reais, não entra na conta da prefeitura. Quem teve que pagar? Nós, desses 50 mil que não estava previsto. Outra coisa, isso que eu comentei. A tabela SINAP é o padrão. Perfeito. A gente conversava ontem na CODAB. Falei, a prefeitura exige tabela SINAP. Tem determinadas composições na tabela SINAP que não batem com a realidade da assistência técnica. Você precisa criar a composição. Isso não pode. Mas se não pode, como é que vai fazer? Não sei, se vira. Ou seja, prejuízo de novo. Todas essas coisas que já são sabidas. Não é segredo. Se tiver dúvida, não sei alguma coisa, pergunte para o pessoal da CODAB. Eles fizeram tudo. Criaram 15 mil composições, mudaram, acertaram qual era o BDI. Isso está posto. Mas a gente fez, e foi uma experiência muito bacana para entender essas encrencas. Aqui eu trouxe alguns slides de avaliação. A gente fez 20 só. Eles tinham 9 mil de subsídio e 9 mil de financiamento. No caso de Campinas, eles financiaram. Eles nem usaram o nosso mecanismo, porque o nosso é bom. O nosso mecanismo é bom. Tem taxa de juros de 2% ao mês só, que é mais barato que ConstruCard. Paga em 30 vezes. É filé mignon. Não tem garantia nenhuma. Você não precisa apresentar nada. Por isso que ganhou o prêmio, etc. Mas o deles era incomparável. O deles dava para pagar em 90 vezes, sem juros, aquelas coisas. Então, foi uma experiência onde a gente fez esse meio a meio, e era o que a gente queria testar mesmo, subsídio parcial, para ver como funcionava. E a gente foi aprendendo essas coisas que a gente achava, mas quis tomar prejuízo para saber. E foi isso que eu falei. Então, trouxe aqui alguns exemplos. Eles queriam lá a telha de PVC. Na composição da SINAP, para aquele padrão, eram 294 telhas. A gente gastou 30% a mais de telha, porque o jeito que o telhado estava feito e estruturado, precisava de muito mais recorte, etc. Não sou arquiteto, não sou a pessoa boa para falar dessas coisas. Mas o fato é, é outro padrão, é outro parâmetro. A pergunta é, como que a política pública, como que o cartão reforma, como que essas iniciativas todas vão se relacionar com isso? Um primeiro ponto. Enfim, essas coisas de RRT e tudo. Logística e tal. Então, um primeiro... Me fizeram essa provocação de falar quais são as sugestões para o cartão reforma, etc. Eu acho que um dos pontos é esse. Como que o cartão reforma cria a sua literatura? E é o que a gente conversava. A CODAB tem mandato, e está fazendo isso, de criar a literatura de como você faz assistência técnica enquanto poder público. A gente fez... A gente tem nossa experiência, mas a experiência da vivenda, vamos falar que a gente está querendo, sei lá, superfaturar, etc. Dá uma olhada aqui. A gente até fez o que foi o piloto e o que foi padrão caixa. A gente gastou mais dinheiro do que o padrão caixa nessas composições de obra aqui. Pode ser que não foi a melhor eficiência, porque foi um projeto piloto, etc., mas o ponto é, são obras diferentes, são padrões diferentes, são métricas diferentes. Como que a gente vai criar a literatura disso, junto com os russos e com quem quer que seja, com o TCU e etc., para fazer isso acontecer? Mas acabou com a minha moral aqui agora, com esse um minuto. Mas, enfim. E a outra pergunta que eu fico pensando é, a gente sabe o que o cartão reforma é legal e o que o cartão reforma não é. Precisa de uma assistência técnica que não seja só o gerenciamento se o recurso foi aplicado ou não, e sim o projeto. Ah, precisa do crédito para a parte de mão de obra, porque essa família não tem o dinheiro. Ah, precisa disso, da presença no território. A gente tem tudo, a vivenda hoje. Como que o cartão reforma se relaciona com a vivenda hoje? Essa é uma pergunta. Como é que faz isso? Eu tive a oportunidade de participar, eu sei que faltam só 30 segundos, antes de vivenda, da estruturação do programa Um Milhão de Cisternas, junto com a articulação do semiárido. A ASA é a maior articulação de ONGs do semiárido do mundo. Montaram, junto com o governo federal, o programa Um Milhão de Cisternas, para fazer Um Milhão de Cisternas no semiárido. Era, imagino que ainda seja, o maior convênio entre o poder público e uma ONG no Brasil. Eles que operam essa política de segurança hídrica nesses estados do semiárido. Como é que esse dinheiro ia? O dinheiro ia do governo federal para a P1MC, que era a ONG, que executava cisterna no semiárido inteiro. E eles tinham todo o sistema e tudo mais de prestação de contas, de georreferenciamento, etc., que o ministério checava e fazia uma checagem randomizada lá, ia de vez em quando lá para o município de não sei onde para checar se batia o lé com o cré. Quer dizer, será que a gente não consegue pensar um mecanismo assim? Olha quantas organizações, tudo bem que não são imensas, mas a gente já está falando de montar uma rede de organizações como as nossas, os nossos puxadinhos, que poderiam operar isso de forma, eu entendo, muito menos burocrática, que não tem que passar por todas essas estruturas e que resolveria para caramba a vida da prefeitura, uma vez que você diminui o escopo de atuação dela, que não tem gente, que não tem dinheiro, etc. Termino aqui, voltando à provocação inicial. Vamos sair da caixa, como o Gilson disse, e pensar em uma solução de gente grande. Não dá mais para a gente ficar pensando no picadinho. E a gente não precisa inventar mais nada, está tudo inventado. É só pensar um jeito diferente de concatenar essas coisas. Enfim, muito obrigado. Muito obrigado. Bom, eu não vou mostrar esse restinho aqui, só vou terminar. Obrigado, Leandro. Valeu, 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 valeu. Bom, obrigada, Fernando. Eu agora vou passar a palavra para o Eduardo Irani Silva, engenheiro civil e administrador de empresas, coordenador de engenharia do CREA Santa Catarina e criador da Cartilha de Engenharia Pública do CREA Santa Catarina. Muito boa tarde a todos. Só para saber se o PowerPoint está no ponto já, eu venho de Floripa, e para quem conhece o povo de lá, sabe que fala um pouco rápido demais, então não vai ser problema para mim falar rápido aqui. Bom, eu estou aqui hoje e agradeço a organização e peço licença a vocês para tentar acrescentar um pouco mais a tudo que foi falado aqui, essa vasta informação que a gente recebeu hoje, e dizer que o CREA tem se preocupado com a engenharia pública, é o projeto que a gente chama lá, provocando as prefeituras e orientando em como tornar isso realidade nos municípios. Em 2016, o Paranhos esteve lá, convidado pelo CREA e pelo CAL, e nós fizemos uma audiência pública, e esse é o marco inicial que deve ter nos municípios, fazer uma audiência pública, para que todo mundo tenha conhecimento e, daí para frente, se formate o projeto. E a gente vem, então, prestando assessorias para regulamentação nos municípios, por quê? A lei é federal, mas, para o município operar, e poucos municípios têm conhecimento da lei, é incrível, a gente chega e o prefeito não conhece a lei, precisa ter a lei municipal regulamentada. Então, isso é importante levar para os municípios, que cada município tem que ter a sua lei. E tem feito divulgações diversas, através de uma cartilha que eu vou apresentar aqui hoje, e a gente entende que a importância desse evento é juntar tudo isso que foi passado aqui, todas essas ações, e são muitas, Goiás, Paraná, São Paulo, e trazer isso para o âmbito da lei, para que a gente se beneficie do recurso federal. Tem ações isoladas, que o entrave sempre é o mesmo recurso. E tem uma lei de 2008 que diz que a gente tem um fundo nacional, só que esse fundo está zero lá, porque não está ninguém estruturado para isso. Então, vamos trazer essas ações todas para dentro da lei e fazer valer isso aí. Por fim, a ideia é que a gente, com todas essas informações, formate o modelo e possa operar na engenharia pública. Eu vou passar a minha cartilha rapidamente, o projeto lá em Floripa é a engenharia pública, a apresentação a gente vai dispensar. A nossa cartilha, ela é um tutorial que nós estamos levando a todas as prefeituras, todos os engenheiros, e eu me reservo no direito de chamá-la hoje aqui de engenharia e arquitetura pública, porque essa iniciativa de Cal e Confia é louvável, nós temos que trabalhar juntos, não tenha dúvida. O presidente hoje, a Arinoima, tem incentivado muito isso aí. Eu vou parar direto no slide, essa cartilha está aqui na recepção, acho que tem para todo mundo. Quem não tem ainda, pegue o seu exemplar e depois leia com calma. Mas traz um histórico, as assistências de tudo que já foi falado aqui, as famílias que são beneficiadas, até três salários mínimos, a origem, que é o Fundo Nacional, quem deve, como deve ser oferecido, através dos profissionais, autônomos, entidades, etc. Como garantir os convênios, e eu vou parar no slide aqui, que é um assunto talvez que chame a atenção e que eu quero enfatizar, que talvez não foi muito falado, que é a participação das nossas universidades nesse programa. Nós estamos plantando lá, em Florianópolis, a gente já ganhou um espaço dentro do Departamento de Engenharia para transformar dentro da faculdade um escritório modelo. Nós temos os escritórios dentro das comunidades, mas normalmente são escritórios acanhados, que não têm uma infraestrutura. A ideia é que o profissional lá na ponta, dentro da comunidade, pegue a demanda e leve para dentro da universidade, onde os estudantes, dentro da sua graduação, terão uma cadeira de estágio e, supervisionados por seus mestres, vão ajudar os profissionais a desenvolver o trabalho. Quem ganha com isso? O nosso estudante, que vai ter uma experiência na prática e vai sair de lá, pelo menos, com alguma formação, nessa área de engenharia pública que a gente chama. Hoje a gente vê o pessoal formado e sem ter o que fazer, vai poder prestar essa assistência desde que o seu município esteja habilitado. O modelo do terceiro setor, importante, tratar das regularizações, como a colega da mesa já falou, e isso é o curto prazo, e também a questão de melhoria da habitabilidade nas comunidades. Não adianta você ir lá reformar a casa da dona Maria e ela está pisando em lama para chegar em casa. Ela não tem um poste decente com a entrada de energia para alimentar. Ela não tem uma rede de esgoto. Então, primeiro, vamos tratar o coletivo, para depois fazer a melhoria individual, que é o que eu chamo de longo prazo. Melhoria das edificações e as novas unidades. Vamos acelerar? Aqui a nossa apresentação traz um passo a passo. A prefeitura tem que fazer o convênio com o ministério, tem que cadastrar as famílias, tem que reglamentar a sua lei. Isso todo mundo já falou. Tem que ter o plano de interesse social. Eu lá faço parte do Conselho de Habitação do município de Florianópolis e tenho ajudado. O CREA, lá em Florianópolis, está tentando, de todas as formas, ajudar a prefeitura. As entidades de classe, elas vão capacitar os profissionais, e foi falado aqui que é importante, não é só engenheiro-arquiteto. Nós precisamos conversar e dialogar com assistente social para saber como abordar uma família dessa. Não é uma obra normal. Tem que ter o cuidado. Como o Paranjo falou, a casa tem que ser do jeito que o cara quer. Então, assistente social é muito importante isso aí. Eu sou filho de assistente social, então isso está no sangue. Beneficiário se cadastra, a entidade capacita, vamos correr aqui. Lá em Florianópolis está regulamentado a lei, em Joinvilha a gente também regulamentou, a Prefeitura de São José está na Câmara, e os municípios que a gente vai atender são esses próximos aí. Estamos chegando no fim. O que é o cronograma de atividades lá em Santa Catarina daqui para frente? E aqui também no CONFIA. Desculpa. Convênios com as prefeituras, estabelecer os honorários, é importante a gente saber quanto nós vamos pagar. Isso é um tema polêmico, porque cada região tem uma situação diferenciada. Então, São Paulo tem uma realidade diferente do Acre. Criação de escritório e modelo na Universidade Federal. E, em primeira mão, aqui no CONFIA, nós apresentamos um projeto, o nosso presidente Joel Acatô, nós temos uma proposta para a próxima plenária, nós vamos criar uma comissão nacional, representantes de Goiás, representantes do Acre, Paraná, e nós vamos começar a discutir isso aí, todo mundo com a mesma linguagem. Não adianta o Cria e o Paraná fazer de um jeito, Santa Catarina do outro. O CONFIA, o sistema e o CAL, o CAL já faz isso, já tem nacional. Nós temos que falar a mesma língua e ter as mesmas diretrizes. Então, esse é o nosso cronograma daí para frente. Eu agradeço esse espaço, muito obrigado, e a minha mensagem que eu deixo é essa aqui. Vamos fazer junto à engenharia pública. Muito obrigado. Bom, eu agradeço as falas dos presentes. Eu tinha, na verdade, me preparado para fazer algumas provocações para que a gente pudesse ser propositivo e apoiar, inclusive, o Ministério no que hoje nós temos disponível, nós temos exposto. Mas, então, como nós não teremos esse tempo dos palestrantes retomarem a fala e responderem a perguntas, eu vou concluir essa mesa só trazendo algumas colocações. em 2009, nós tivemos as conferências de saúde ambiental, que foram uma experiência que reuniram Ministérios da Saúde, Meio Ambiente e Cidades. Então, nós tivemos conferências locais, regionais, estaduais, e uma conferência nacional. A ideia era que essas conferências acontecessem a cada dois anos, mas elas ficaram só no ano de 2009. O resultado da Conferência Nacional de Saúde Ambiental foram diretrizes que deixaram claro que os problemas, os principais problemas de saúde e de contaminação ambiental estavam relacionados à ausência de infraestrutura e problemas habitacionais. Ou seja, a solução estava nas nossas mãos. Eu costumo falar nas minhas palestras sobre melhoria habitacional, sobre assistência técnica para melhoria habitacional, com foco na promoção da saúde, que nós temos poucos dados que relacionam saúde e ambiente, mas um dado do Hospital Referência de Traumas, de São Paulo, o Hospital Mário Covas, relata que 25% das internações por traumatismo craniano são causadas por queda da laje. Eu fiz um levantamento, assim, ampassam, muito básico, de que o custo da internação de um mês de um traumatismo craniano passa de R$ 16 mil. Então, o investimento desse recurso, que poderia ser utilizado na melhoria habitacional, poderia desonerar bastante outros setores. Então, eu queria aproveitar que nós estamos aqui discutindo entre arquitetos e engenheiros, um conselho com o CAL e o CONFEA, e propor que essa discussão se estenda a outros setores, porque nós temos condições de trabalhar esse problema de forma mais ampliada. como bem disse o Gilson hoje pela manhã, o direito à moradia, ele vai além do direito à moradia adequada, ele vai muito além do direito à propriedade ou à casa. Então, ele esbarra no direito à cidade, então, várias falas aqui já colocaram a necessidade de ampliação desse debate, discussão com outros profissionais, outros conhecimentos. Mas, para que nós possamos aproveitar esse momento que estamos aqui, junto com o Ministério das Cidades, inclusive, que nós possamos ser mais propositivos e aproveitar essas experiências locais, essas experiências pontuais que cada um tem aqui, nas universidades, setor privado, setor público, terceiro setor, e que nós possamos aproveitar esse momento de apresentação de propostas e encaminhamentos, em que nós criemos um espaço, que com certeza não será aqui hoje, mas que daqui nós possamos criar um espaço de construção de diretrizes para apoiar os municípios que forem beneficiados imediatamente pelo cartão reforma, de forma que os municípios possam suprir as limitações que o cartão tem, que hoje a Mirna colocou muito claramente, que é uma política pública que já inicia com limitações que nós já conhecemos, mas é o que nós temos hoje, e essas propostas podem, inclusive, aperfeiçoar esse programa, ou até mesmo criar novos que supram outras necessidades. Então, a minha sugestão é que nós foquemos, foquem, mire, nas propostas para os municípios que vão receber o cartão reforma, mas que também pensemos, na fala da Mirna, na necessidade de um lobby, uma advocacy, uma pressão, para que nós possamos mudar a destinação orçamentária do Ministério das Cidades, para que possamos ter políticas, programas de continuidade, semelhantes às estratégias utilizadas pelo Ministério da Saúde e pela educação no Brasil, para que nós possamos realmente ter política habitacional como política de Estado. Então, muito obrigada, e bom proveito para a continuidade desse seminário. Muito obrigado, coordenadora Mariana, e aos demais membros participantes desta mesa de trabalho. Nós faremos um intervalo agora de 15 minutos para o Coffee Break, lembrando a todos que as propostas e encaminhamentos deverão ser dirigidas a mim ou à recepção, para que, no final, nós possamos fazer a coleta desses dados e fazer as nossas propostas do seminário. Muito obrigado. Retornaremos às 17h25. ...de Interesse Social, evento realizado pelo Conselho de Arquitetos e Urbanistas do Brasil e o Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, em parceria com o Ministério das Cidades. Vamos agora com o tema Instrumentos de Gestão. Para coordenar os trabalhos, eu convido o mediador, o engenheiro civil Carlos Eduardo Domingues e Silva. Convido o arquiteto e engenheiro civil Guilherme Augusto, ou melhor, convido o engenheiro civil Guilherme Augusto Guimarães, pelo Confeia. Convido... 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 Convido o coordenador, o engenheiro civil Carlos Eduardo Domingues e Silva. Convido o engenheiro civil Guilherme Augusto Guimarães, do Confeia, e convido a arquiteta Bruna Baís. e convido o arquiteto Renato Viana de Souza. A engenheiro agrimeçor Renato Viana de Souza. Carlos Domingues, engenheiro civil, técnico em eletrotécnica, especialista em avaliações e perícias de engenharia, especialista em auditoria, avaliações e perícias ambientais, especialista em engenharia sanitária, e coordenador nacional das câmaras especializadas de engenharia civil dos CREAS, conselheiro do CREA Pará, e presidente do IAPEP e do IPEC. Guilherme Augusto Guimarães, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em saneamento e meio ambiente, professor da Universidade Estadual de Montes Claros, Minas Gerais, e secretário de Infraestrutura e Planejamento Urbano de Montes Claros, coordenador da Câmara Especializada de Engenharia Civil do CREA Minas Gerais. Bruna Baez é arquiteta e urbanista, analista técnica da coordenadoria do SICAL, do Centro de Serviços Compartilhados do Sistema CAL, formada pela Universidade de Brasília, e foi aluna da Universidade Técnica de Lisboa. Renato Viana de Souza, engenheiro agremensor, especialista em geoprocessamento, coordenador de geotecnologia do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Domingues, por gentileza, passo a coordenação de vossa senhoria. Lembrando mais uma vez, aqueles que têm os encaminhamentos, por gentileza, apresentem para mim, já recebeu primeiro aqui, por favor, passem para mim, ou para as meninas da recepção. Muito obrigado. Boa tarde a todos. O tema a ser abordado agora, instrumento de gestão, nós estamos aqui com a arquiteta Bruna Baer, mais, não é? O nome bonito. O Renato Viana, que é também. Engenheiro agremensor, e o engenheiro civil, Guilherme Augusto. Gente, essa palestra era para ser às 16h30. como houve alguns atrasos, houveram alguns atrasos, o engenheiro Guilherme está com, tem que estar às 18h20 no aeroporto. Então, eu gostaria de pedir aos colegas que ele desse logo, ministrasse a palestra dele, para que ele tenha que se retirar imediatamente pelo aeroporto. Então, não há problema nenhum. Então, engenheiro Guilherme, por favor, a sua experiência como gestão na área social, o que o senhor pode explicar para os nossos colegas? Boa noite, coordenador Carlos. Boa noite, público presente, colegas, arquitetos, engenheiros. Vocês já viram que a minha fala vai ser mais rápida do que vocês imaginam. Infelizmente, para as umas, infelizmente, para outros. Então, eu acho que essa palestra, esse painel nosso, meu nome é Guilherme, represento o CREA Minas, e pela terceira vez eu ocupo a Secretaria de Infraestrutura e Planejamento da minha cidade. Então, ao longo desse tempo todo, a gente vê que talvez esse painel, talvez teria que ser o primeiro painel para mostrar as dificuldades de implementar um assunto tão importante. Então, a partir do que eu escutei ao longo do dia aqui, eu reformulei um pouco a minha apresentação, no sentido de que eu precisaria trazer para vocês, e, ao final, quem for fazer, formular um documento aqui para encaminhamento para o governo federal, para o Ministério das Cidades, para a Caixa Câmica Federal, e para os demais gestores, como que isso aí implementar, de fato, uma política de assistência técnica que não fique apenas nos aspectos pontuais, e que o gestor público, principalmente das cidades, de menor poder aquisitivo, cidades com uma capacidade de desenvolvimento menor do que aquelas ou mais ricas, ou as capitais, como implementar isso de fato. Então, deixa eu ver se eu consigo passar aqui a... Será que eu consigo? Bom, então, na verdade, eu quero lançar alguns desafios aqui para a gente tentar caminhar. Então, igual eu comentei para vocês, contar um pouco da experiência de uma cidade, igual Montes Claros, Minas Gerais, uma cidade polo na região norte de Minas, uma população residente de 400 mil habitantes e uma população flutuante de mais ou menos 150 mil habitantes, situada no norte de Minas, ou seja, numa porção mais vulnerável economicamente, socialmente, de Minas Gerais, que, com as características do interior do Nordeste, Vale de Etionha, ou seja, então, uma região extremamente carente e, por isso, sofrendo as mazelas das deficiências das nossas políticas públicas, principalmente com relação à habitação. Então, nesse sentido, eu colocaria qual é a situação identificada na maior parte das cidades, que eu acho que, que acredito que seja, ou seja, a informalidade da cidade. nós temos essa característica, as cidades, elas crescem espontaneamente e, quanto mais vulnerável a cidade, mais espontânea ela acontece. Então, grande parte dos municípios tratam o planejamento urbano como algo utópico e teórico, isso, de fato, então, na maior parte das cidades, a Secretaria de Planejamento, ela não faz o planejamento, de fato, ela apenas cumpre os aspectos orçamentários e, se a gente pensar no planejamento urbano, é mais deficiente ainda. Esse setor fica, muitas vezes, delegado. Então, a gente não pode pensar e ter um programa de assistência técnica sem uma Secretaria de Planejamento bem estruturada com técnicos das diversas áreas do conhecimento. Então, não só arquitetos, engenheiros, mas engenheiros agrimensores, mas assistentes sociais, economistas, de tal forma que a gente possa identificar bem a dinâmica da cidade. e acaba que os gestores não tratam dessa forma. Então, há uma crença muito grande que esse planejamento excessivo, ao contrário do que ele proporciona, ele, na verdade, ele engessa um pouco o desenvolvimento, ele trava. Então, isso é uma pouca situação identificada. Na verdade, também, há um emaranhado de leis, independente do porte da cidade. Então, há uma cultura que vamos colocar, fazer um monte de lei para atender o que é estabelecido na Constituição, mas, na prática, essa lei não tem uma implementação adequada, ou seja, e há uma falta de discussão dos instrumentos legais. A população, muitas vezes, e na maior parte das vezes, não sabe para que serve e qual o objetivo de cada uma, e nem nós conseguimos explicar isso aí. Então, acho que um dos aspectos importantes, ao meu ver, da assistência técnica é o aspecto didático para explicar cada instrumento, ou seja, então, além das medidas aplicadas no campo, nós temos que ter uma conversa mais aprofundada, então, um trabalho mais social, de fato. Elas não sabem os benefícios, muitas leis copiadas em cima disso. E um grande problema, principalmente, quando a gente pensa em recurso público, uma falta de titularidade. Então, uma cidade igual a Montes Claros, apesar dessas questões todas, é notório a quantidade enorme de pessoas que moram no lugar há muito tempo, adquiriram o imóvel de forma legal, adequada, e que não têm a titularidade, principalmente porque lá atrás o loteador não registrou, aprovou sem registrar, ou não aprovou, então, ou seja, isso é um problema de toda a ordem, ainda mais alguns problemas específicos, por exemplo, não sei se nas demais cidades são assim, mas lá em Montes Claros, para fazer a ligação de água e luz, tem que ter a numeração do lote. E só pode numerar o lote ou terreno se tiver um loteamento aprovado. Então, a coisa mais complexa é, você vai privar a pessoa de ter água e luz, porque você não pode indicar a numeração, porque se você der a numeração, você está indicando a titularidade e fica o cachorro correndo atrás do rabo. Então, nós temos que tentar resolver isso de uma forma mais clara. Então, nesse sentido, ontem, antes de vir para cá, ontem de manhã, eu fui com o promotor em uma ocupação com 100 pessoas, precisando de água e luz, para tentar ajustar um taque com ele, no sentido de eu possibilitar, eu conceder a numeração daqueles terrenos, mesmo que de forma, vamos dizer assim, aleatória, no sentido de que sem a titularidade, sem caracterizar a propriedade deles no futuro. Ou seja, então, essa questão no Brasil é muito grave, muito perigosa. Então, falta titularidade e tudo isso inviabiliza a legalização do imóvel, custos e prazos de análise, ou seja, outra coisa é que nós temos que repensar nas análises de projetos, que é uma coisa também, embora polêmica, mas tem que ser discutida. Na minha opinião, os municípios têm que deixar de tutelar a sociedade. Se temos profissionais habilitados para fazerem projetos, por que não evitar a análise de cada projeto e os profissionais se responsabilizam pela aplicação da lei, afinal de contas, tem os conselhos para verificar o atendimento ou não na legislação. Então, a tutela que eu digo é isso, ou seja, para que precisar de um profissional analisar um processo de outro profissional. Então, nós temos que avançar nessa ideia que a sociedade tem que ser mais responsável pelos processos. Uma ausência de fiscalização efetiva, e há uma grande diferença de uma cidade real com a cidade legal. Então, nós temos um grande desafio pela frente. Crescimento espontâneo das ocupações, de uma rua, na medida em que a abertura de uma rua, essa rua vai crescendo indefinidamente, e isso vem as mazelas da falta de infraestrutura, falta de água, falta de luz, de energia, e aí aos chamados gatos, que precisam ser consertados, ou seja, então, a assistência técnica, ela tem que preocupar não só em resolver os aspectos daquela moradia, muitas vezes, em condições eficientes, mas de toda a infraestrutura que deve cercar aquele empreendimento, ou seja, não é admissível você ter uma pessoa morando, embora em uma casa adequada, mas sem as mínimas condições de saneamento básico, então, isso tudo tem que vir agregado nessa questão da assistência técnica. A ausência de profissionais para essa finalidade no poder público, ou seja, que trabalha nisso, e, sobretudo, o que eu coloco aqui, que é uma coisa muito importante, pelo menos, a gente tem percebido muito, há um distanciamento cada vez mais das instituições de ensino superior com os aspectos holísticos, humanísticos da cidade. Profissionais como engenheiros, arquitetos, eles não podem deixar de formar essa característica holística dele, afinal de contas, somos nós que construímos essa cidade, e, afinal de contas, também nós temos que responsabilizar por esse aspecto. a instituição de ensino. Por isso que eu vejo como um grande avanço na possibilidade da assistência técnica é trabalhar com as chamadas empresas júnior, ou seja, aquele pessoal que vem trabalhando nesse sentido. E, nesse sentido, aproveitando o meu espaço como professor da Universidade Pública, nós implantamos, na Universidade Estadual de Montes Claros, no curso de Engenharia Civil, é chamado o externato para o quinto ano do profissional, ou seja, do estudante. Ele, no quinto ano, ele escolhe uma cidade, faz um projeto junto com o professor, e ele vai para o campo, e, ao longo de um ano, nesse último ano, ele faz um projeto, implementa o projeto, a custo zero para a cidade, e apenas com bolsas de iniciação científica e de apoio, ou seja, é uma forma de trazer novamente esse profissional para a atividade social. Lembrando que a vantagem é que é uma universidade pública, e, sobretudo, a insegurança jurídica e entendimentos. Então, uma preocupação que nós temos muito grande hoje, nós, gestores, é que o entendimento dos órgãos de controle com relação aos gastos públicos é muito complexo. Então, por isso que, quando nós vemos muito recurso público disponibilizado para o governo federal, e esse dinheiro, ao chegar no município, é um trabalho enorme para utilizá-lo, para prestar conta, portanto, isso é um grande entrave hoje do nosso país, ou seja, nós temos que organizar isso melhor e, vamos dizer assim, orientar melhor na aplicação disso. A qualidade dos preços e serviços também são muito diversos da possibilidade da população atender. O que nós esperamos é, com esse inúmero, inúmeros cursos de engenharia e de arquitetura que se espalhou hoje pelo país, alguns ainda até com qualidade duvidosa, mas é um número enorme de cursos existentes, que aumenta cada vez mais a disponibilidade do profissional para a sociedade, e o que a gente espera é que, popularizando esse profissional, eventualmente, a população pode ter maior facilidade de aplicar o serviço diretamente. falta vontade política e, sobretudo, nós temos que repensar os processos construtivos, a inovação e a sustentabilidade. Ainda, nós ainda convivemos nessa, vamos dizer assim, construção artesanal. Uma das formas de baratear as construções é inovar e pensar em processos construtivos mais adequados e mais rápidos e mais ágeis. Tudo isso, a gente tem que pensar como uma tarefa para a gente. Lá em Montes Claros, lembrando que é a terceira vez que a gente retorna para o mesmo posto, nós já tentamos várias iniciativas com essa assistência técnica. Desinicialmente, convênios com entidade de classe, depois, assistência pela própria prefeitura e, ultimamente, a extensão com a empresa júnior de universidade. Mas, lembrando que isso aí é uma gota no oceano por causa que a gente não consegue tornar essa política uma política efetiva. Entra, faz, sai, o gestor que substitui modifica. Ou seja, nós não temos uma cultura de uma assistência técnica como é a medicina, por exemplo, o SUS, ou seja, você criou uma política que ninguém altera, nós não, nós temos problema dessa continuidade. E, sobretudo, quais são os desafios? Primeiro, despertar o interesse da sociedade. Primeira coisa, a sociedade tem que entender que o nosso trabalho, o trabalho do engenheiro e do arquiteto, é um trabalho importante. Enquanto nós não conseguirmos passar isso para a sociedade, nós vamos continuar brigando para ter uma luz no fim do túnel. Conscientizar o profissional da sua responsabilidade no processo, ou seja, por isso que nós temos que, cada vez mais, na formação acadêmica, colocar essa necessidade dos profissionais estarem nesse processo de participar ativamente. Responsabilizar o gestor público por ocupações, por áreas não atendidas, pelo preço alto, muitas vezes do terreno, de uma falta de política de incentivo à habitação, então o gestor público tem que colocar isso como importante. Decentralização dos recursos públicos, essa questão do governo federal para chegar o dinheiro lá no município, ela é complexa, nós temos que pensar nisso aí, reduzir a tutela do Estado sobre o cidadão, ou seja, nós temos que rever o nosso processo de aprovação de plantas, aprovação de projetos, alvaraz, esse tipo de coisa, dar uma modernizada nisso, facilitar o acesso aos terrenos urbanizados, sobretudo isso, e basicamente isso, o que eu quis trazer para vocês aqui, nessa mudança rápida da nossa apresentação, é o seguinte, o gestor público tem um desafio muito grande para implementar essas ações que são importantes, para isso, eu acho que nós temos que ter uma política pública nacional que garanta, sobretudo, que não só o recurso chegue lá, mas que a gente consiga ter uma estrutura consolidada de assistência técnica que seja, de fato, efetiva para aquilo que está proposto, não pequenas ações importantes, mas que, ao final, vai depender muito do humor, da boa vontade, do prefeito, do governador, que, efetivamente, a gente sabe que isso não está consolidado, mas, para isso, nós temos que ter uma questão mais importante, é convencer e mostrar para a sociedade que esses serviços são importantes, que a moradia é importante, a moradia com qualidade é importante, que o acesso à terra é importante, que a urbanização é importante, mas, para isso, a gente tem que fazer isso profissionalmente. Então, obrigado, desculpe pela rapidez e pelo pouco tempo, mas, basicamente, é trazer esses desafios para vocês, para levar aos municípios. Obrigado. Agradecer ao conselheiro Guilherme, coordenador da Câmara de Engenharia Civil do Cade Minas Gerais, pela rápida apresentação devido a ter que ir para o aeroporto agora, mas, obrigado pela colaboração e torcer para que tudo que nós estejamos vendo aqui sejam implantadas em cidades que não existem ainda, para que haja a melhor distribuição social sendo ajudada pelos nossos conselhos. Boa viagem. Até a sua E.A. semana que vem. Obrigado. Dando prosseguimento a esses debates, passaremos agora para a arquiteta Bruna Baez fazer o seu pronunciamento. Boa tarde a todos. Eu vou ser bem breve aqui na apresentação. Vou passar batido por alguns slides, mas vou conseguir passar a mensagem. Eu sou da coordenadoria técnica, sou da área técnica do CalBR, então, eu vou trazer aqui alguns subsídios de dados que nós temos coletados no nosso conselho, para as diversas iniciativas e programas que foram apresentados durante o dia. O CalBR utiliza o CICAL, eu sou da coordenadoria do CICAL, que é o nosso sistema. E os serviços oferecidos pelo CICAL são oferecidos para mais de 160 mil arquitetos, e esses serviços são online, a plataforma é online. E eu trouxe aqui alguns números, existem 663 instituições de ensino de arquitetura no Brasil, existem mais de 6 milhões de RRTs registrados, 162 mil arquitetos e 23 mil empresas de arquitetura e urbanismo ativas. Essa é a localização de todos os conselhos no Brasil. E, só um panorama geral, existem mais arquitetos no sudeste brasileiro, seguido do sul, nordeste, centro-oeste e norte. Serviços oferecidos pelo CICAL. Vou falar bem brevemente, esse sistema oferece a possibilidade dos profissionais registrarem os RRTs online, as certidões, conversarem com conselhos sobre intercorrências éticas, da fiscalização, infrações de exercício profissional e tudo mais. Vou passar batido nisso aqui, que não tem muito a ver com o nosso contexto. RRT, nosso Registro de Responsabilidade Técnica. As premissas foram criadas pela nossa Lei Federal, a 12.378, e organizadas pela Resolução 91. E nós temos o RRT mínimo, que possibilita que projeto e execução fique no mesmo Registro de Responsabilidade Técnica, desde que seja vinculado com a habitação de interesse social ou qualquer edificação residencial de até 70 metros quadrados. E as demais modalidades de RRT, isso não é possível. Essas nomenclaturas são didáticas, mas é só para mostrar que, no mínimo, existe, possibilita essa economia. Então, com R$ 100, você registra duas atividades de grupos diferentes e existe uma discussão para a criação do RRT social. RRT mínimo por ano. Então, desde a criação do nosso conselho, no ano passado, 2017, por volta de 34 mil RRTs mínimos foram registrados. Teve um pico em 2014, com quase 38 mil. E o campeão de registro desse RRT é o Paraná, seguido de São Paulo. E o mínimo é o segundo RRT, terceiro RRT mais registrado, mas, mesmo assim, em comparação com os outros, a quantidade é muito, muito baixa. Esse é o RRT e a possibilidade de geração de um QR Code para as placas de obra. Preenchimento de RRT. Também vou passar batido, esse é um formulário de preenchimento. Só queria mostrar aqui o campo de endereço, que, por meio desse campo, é possível fazer uma geocodificação e mapear a localização da atividade de assistência técnica. Mas isso o Renato vai falar mais à frente, desse mapeamento. E, recentemente, nós criamos o Acheon Arquiteto e Urbanista, que vai ter uma cara nova. Isso ainda não está no ar, mas, em breve, estará. E que vai existir a possibilidade de procurar por profissionais que prestem esse serviço de assistência técnica para habitação de interesse social. E essa plataforma pode ser utilizada pelo governo e também pelas iniciativas privadas, como nós vimos o programa da Vivenda hoje mais cedo. Essa é a cara do Acheon Arquiteto e Urbanista. E qualquer profissional vai poder registrar o seu currículo online para facilitar a busca. Essa é a utilização do Acheon Arquiteto, ainda pouco utilizada, mas, com esse novo lançamento, a gente acredita que vai ser amplamente difundido. Obrigada. Nossos agradecimentos aos arquitetos e urbanistas Bruna Baez pelas informações. Passaremos agora para o engenheiro agrimensor Renato Viana. Obrigada. Obrigada. Boa tarde a todos. Meu nome é Renato Viana, eu sou coordenador de geotecnologias do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. Eu vou falar um pouco para vocês hoje sobre o IGEL, que é o Sistema de Inteligência Geográfica do CalBR. Ele é um sistema corporativo que tem também um ambiente público, que é utilizado nas análises de dados geográficos e no suporte à tomada de decisão por todos os entes federais do CalBR. Então, primeiramente, definir o que é o IGEL. O IGEL é um sistema WebGIS, que é um sistema de informações geográficas para a internet, que possui mais de 500 camadas de dados publicados em um ambiente corporativo e integrado, e é focado na inteligência geográfica e no suporte às demandas de análises gerenciais do Cal e às operações de fiscalização. A base de dados geográfica do IGEL tem como fonte de dados principais o sistema de gerenciamento de atividades administrativas do CalBR, que é o SICAL, que é o Sistema de Informação e Comunicação do Cal apresentado pela Bruna e previamente. E ele apoia na tomada de decisão em tempo real, baseado nas informações atualizadas sobre o Conselho. A Coordenadoria de Geotecnologia é o setor do CalBR responsável por gerir toda a informação geográfica que é extraída para a base de dados do Cal e dar suporte a todos os entes federativos do Cal, ou os CalUF. Então, a gente trabalha em três linhas de ação, três linhas principais. Suporte à Operação, Suporte à Decisão e sobre parcerias estratégicas. Com relação ao Suporte à Operação, é feito o suporte quanto à operacionalização das ferramentas e dos recursos do sistema IGEL e também na operacionalização na coleta de dados para fiscalização, que é uma ferramenta de campo, que eu vou falar mais à frente. Com relação ao Suporte à Decisão, são utilizadas ferramentas de análise espacial e interpretação da informação geográfica, através de mapas, gráficos, tabelas e indicadores. Dando suporte no planejamento das operações de fiscalização e também no planejamento administrativo e financeiro. Já na linha de parcerias estratégicas, existe a possibilidade do CalBR ou dos CalUF fazerem parcerias com prefeituras, universidades, instituições, agências e outros conselhos também. De forma que seja feita uma troca de informações e cooperações técnicas de forma mútua. O sistema possui uma infraestrutura de dados geográficos toda armazenada em um data center virtual, ou um data center em nuvem. A base de toda a informação cadastral que a gente extrai para o banco de dados geográfico é o SICAL. Então, nele ocorre um procedimento chamado geocodificação. Após o dado cadastral ser geocodificado, ele é armazenado dentro da base do IGEL. O processo de geocodificação, ele é um processo que converte informações textuais de endereço em informações posicionais, que são as coordenadas geográficas. E aí ele entrega para um servidor de mapas que responde ao servidor da aplicação, entregando, assim, o resultado ao público-usuário. O público-usuário, por sua vez, ele atua em três linhas de pensamento. Então, os CAU-F, que são os órgãos responsáveis pela fiscalização, eles atuam no nível de fiscalização, coleta de dados, sala de situação e no nível analítico. Já o CAU-BR, ele se utiliza sala de situação e análise. E o público e parceiros, ele se atém ao nível analítico do sistema. Alguns dados corporativos que estão disponíveis dentro da plataforma, subdivididos em camadas temáticas, então, arquitetos, empresas, RRTs, denúncias, relatórios de fiscalização, instituições de ensino, alguns dados públicos disponíveis e outros dados mediante parcerias estratégicas. Todas essas informações são georreferenciadas e disponíveis dentro do sistema. Bom, aqui é a interface do sistema em gel. Ela é uma interface baseada em visões e painéis. Visões que são telas, que dão suporte à decisão, o usuário pode montar a tela da maneira que ele quiser ou a visão da maneira que ele quiser, e os painéis são esses elementos constituintes das visões. Então, eu possuo painéis geográficos, painéis de gráficos, painéis de indicadores, tabelas, que dão todo esse suporte gerencial no nível corporativo do CAU. Então, os painéis eu tenho o tipo geográfico, texto livre, conteúdo externo, gráfico estatístico, indicador de desempenho, painel de filtro e painel de tabela. Aí, um exemplo de um painel geográfico, com a distribuição dos profissionais aqui na região do DF, de Brasília, aqui mais especificamente, todos georreferenciados a partir do endereço que é cadastrado pelo profissional no CICAL. Aqui, uma outra maneira de representar, é um mapa de calor, com a concentração desses mesmos profissionais, e um painel de agregação, clusterizado aqui por esses círculos, aqui pela nuvem de pontos dos profissionais. Com o painel geográfico, também, é possível montar situações como essa, o panorama da arquitetura e urbanismo no Brasil. Então, o primeiro painel aqui, a gente, dos 5.570 municípios, temos, em 2.990 municípios, possuímos arquitetos ativos cadastrados, registrados no CICAL, isso em torno de 54% dos municípios, com profissionais ativos. No segundo mapa aqui, com relação a empresas, isso já vai para 1.950 municípios, aproximadamente 35% dos municípios possuem empresas que atuam com atividades de arquitetura e urbanismo. E, com relação às atividades de arquitetura e urbanismo, retirada essa informação pelo RRT, nós já vamos para 5.549 municípios. Aproximadamente 100%, em 99,62% dos municípios tem pelo menos um RRT registrado. Com relação à coleta de dados na fiscalização, o CalBR, seguindo a premissa da fiscalização inteligente, ele se utiliza do aplicativo chamado GIS Coletor, que é um aplicativo corporativo para dispositivos móveis, e ele é parte integrante da plataforma EGEL. E ele serve para a coleta de dados de equipes em campo. É uma solução de uso multifinalitário que permite aos usuários a criação e atualização de dados vetoriais. Então, seguindo na linha de suporte à operação, temos aí o exemplo de fiscais coletando dados em campo, utilizando o GIS Coletor. Então, é uma solução para a fiscalização. Com relação ao planejamento da fiscalização, ele é feito todo dentro do sistema também, inicialmente, antes das atividades de fiscalização que são propriamente ditas em campo. Então, aqui o planejador, a pessoa que está planejando as atividades de fiscalização, ele consegue integrar aqui dados de denúncias, indícios de fiscalização, rascunho de relatórios de fiscalização previamente feitos, ele consegue traçar rotas, fazendo um planejamento logístico da operação, e consegue acessar as fotografias, seja das denúncias ou dos indícios de fiscalização, tudo dentro do sistema. Continuando aí, com o planejamento da fiscalização, ele cria tarefas, então, o planejador, ele insere as informações que o fiscal vai utilizar no campo, através dessa interface aqui, de criação de tarefa de fiscalização, e como o aplicativo foi projetado para funcionar de forma offline, sem acesso à internet, é fundamental que o planejador coloque todas as informações antes de ir da ida a campo. Algumas aplicações com relação ao suporte à decisão estão possíveis regiões de atuação profissional, o sistema possibilita fazer isso através da integração de dados. Então, a partir de um serviço da NASA que disponibiliza áreas ou manchas com probabilidade de expansão urbana até 2030, você sobrepondo isso com o mapa de uso e ocupação do solo, é possível o profissional ter uma noção das áreas que ele pode, que tem possibilidade de ele estar atuando nos próximos anos. Você consegue integrar indicadores de densidade de arquiteto, o número de empresas naquela região, o PIB, informações do IDH daquela região, quantidade de profissionais ativos naquela região que você está analisando. Uma outra aplicação que o sistema disponibiliza é os top emissores de RIT, ou seja, os maiores emissores de RIT. Por estado. Então, a partir de um gráfico coordenado de forma decrescente, você consegue avaliar o quantitativo de RRTs emitidos por profissional. Numa análise, esse profissional genérico, no ano de 2017, ele gerou mil RRTs. Clicando aqui nesse elemento, você consegue ter um volume mensal do número de RRTs que ele emitiu. E mostrando no mapa aqui, todos os RRTs emitidos. E aqui o grupo de atividades. Nesse profissional, dos mil RRTs que ele emitiu, dá para perceber, aqui por esse gráfico de pizza, que 55%, ou seja, 550 RRTs, são RRTs de execução. Isso serve para identificar profissionais profissionais que podem não estar agindo eticamente no exercício da profissão. E fazendo serviços além do que ele pode dar conta, ou somente assinando os projetos ou a execução das obras. E aqui nesse painel de baixo, você consegue acessar as informações do profissional. Uma outra aplicação, você pode identificar indícios de fraudes dentro do sistema, através dos RRTs retificados, que são os RRTs que são alterados após a sua emissão. Você consegue... Então, aqui você tem um quantitativo, por profissional também, dos profissionais que mais retificaram RRTs. Então, nesse caso específico aqui, o profissional retificou 81 RRTs em um ano, em 2017. Aqui no mapa mostra a posição, e nesses pontos azuis, a posição e a informação de todos os RRTs que foram retificados. E aqui algumas informações desse profissional. Uma eventual notificação, ou envio de e-mail. Na parte financeira, e também no suporte à decisão. É possível você prever o número de profissionais inadimplentes com relação à anuidade, e estimar aqui o valor financeiro devido por todos esses profissionais. Então, no estado de Ceará, 1.253 profissionais inadimplentes, ou seja, que estão em débito com alguma anuidade, de 2012 até 2018. E o volume financeiro, que é devido ao CAL. E aqui no mapa ele mostra a posição de todos esses profissionais. Se você habilitar aqui, você consegue visualizar todas as informações desses profissionais. Com relação à fiscalização, temos na parte de denúncias, o gerenciamento de denúncias. Então, essa visão foi projetada para UFs que operam com regionais. A sua operação é feita através de regionais ao longo do estado. Então, selecionou o estado aqui, aqui gerou um gráfico de Pareto, a respeito das denúncias. Então, a interpretação é que, se eu resolver todas as denúncias do estado, da regional de Curitiba, eu resolvo 55% das denúncias do estado. Curitiba e Cascavel, eu resolvo 74% dos casos de denúncias no estado. Aqui no mapa, a mesma ideia, eu tenho os pontos das denúncias, que podem ser fiscalizadas e consultadas. E aqui nesse gráfico embaixo, a tipologia das denúncias. A última aplicação é com relação a parcerias estratégicas, com prefeituras municipais, é possível fazer uma parceria com troca de informações, a prefeitura fornece ao CAL os dados de Alvará, o CAL, por sua vez, fornece à prefeitura os dados do RRT. Na teoria, onde temos RRT, temos que ter Alvará, e vice-versa. Vice-versa também funciona. Onde temos Alvará, deveríamos ter RRTs, ou algum responsável técnico. Então, por correlação espacial, você consegue verificar ausências de RRT, ou ausências de Alvará, como é o caso aqui. E isso dá um suporte na fiscalização. Bom, era isso. Muito obrigado a todos. Obrigado pela informação, engenheiro Renato Viana. Encerramos o debate da mesa, passamos a palavra de volta ao nosso cerimonialista, Belote. Muito obrigado ao nosso coordenador, o engenheiro Carlos Domingues, conselheiro do CREA no Estado do Pará. Queremos agradecer a Bruna Baez e ao Renato. Muito obrigado pelas explanações. E também esteve aqui conosco o engenheiro Guilherme, que teve que sair um pouquinho mais cedo. Muito bem, senhoras e senhores, nós vamos agora encaminhando para a mesa de encerramento. Eu já recebi aqui uma proposta. Alguém tem mais alguma proposta? Tá. Ok. Certo. Mas esta aqui é a proposta de encaminhamento. Bom, então nós vamos para a mesa de fechamento dos trabalhos. Eu convido a arquiteta e urbanista Josemê Gomes de Lima, representando o CAL. Convido o engenheiro Reinaldo Barros, superintendente da SIS, do CONFEA, da Superintendência de Integração do Sistema, e convido, representando o Ministério das Cidades, a arquiteta e urbanista Letícia Miguel Teixeira, servidora do Ministério das Cidades, conselheira do CAL-DF, diretora sindical do Sindicato dos Arquitetos do Distrito Federal. Muito bem, eu passo a palavra para a Josemê, do CAL-BR, e, ao mesmo tempo, que já de imediato apresento à vossa senhoria as duas propostas que chegaram às minhas mãos até o momento. Boa noite a todas e a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer e parabenizar pela organização. Eu acho que o seminário cumpriu o seu papel, que é tentar... tentar não, começar a discussão, começar a discutir sobre assistência técnica, de forma agora com os engenheiros, que, como bem disseram quase todos os palestrantes, isso não pode ser uma atividade somente de uma categoria, de uma profissão, isso engloba muitas outras, e, além de nós, engenheiros e arquitetos, assistentes sociais, psicólogos e muitas outras profissões. ao longo do dia todo, algumas pessoas se manifestaram e nós entendemos que algumas propostas, mesmo que não tenham sido feitas declaradamente, mas nós já entendemos que, até mesmo o próprio Ministério das Cidades já entende que nós precisamos dar uma revisada no modelo do cartão-reforma, junto com a Caixa Econômica, uma coisa que eu digo sempre, Reinaldo, é o seguinte, muitas vezes a Caixa Econômica, o Ministério das Cidades diz assim, nós investimos um bilhão de reais em reforma, nós não temos como ter certeza desse número, porque, infelizmente, nós ainda não temos ferramentas para fiscalizar e acompanhar isso. Nós sabemos que o Ministério das Cidades tem todas as boas intenções, nós conhecemos o pessoal técnico que trabalha lá e que vem cumprindo o seu papel, mas nós precisamos estar inseridos nesse contexto para que nós, enquanto engenheiros e arquitetos e mais outras profissões, nós auxiliemos nesse fazer as reformas e lutar pela qualidade da habitação que está sendo feita e que precisa ser respeitada. Nós sabemos que o maior déficit não é quantitativo, é qualitativo, e que essa falta de qualidade, vamos dizer assim, ou essa pouca qualidade, traz consequências muito graves para quem usa essa habitação e para quem vive nessa cidade. Então, a gente precisa... Foi muito interessante, eu acho que é um primeiro passo, a gente precisa continuar fazendo essas discussões, talvez agora, de forma a que, para não falar como a Ariano Suassu não gostaria, não é um brainstorming, é um torolho de parpite, e a gente agora vamos... Eu acho que a gente precisa começar a pegar essas informações e começar a discutir mais aprofundadamente para a gente poder, junto com o Ministério e com a Caixa Econômica, a gente fazer valer as nossas propostas. Foram três propostas encaminhadas, eu não sei como é que você acha que a gente deveria fazer, a gente encaminha... Eu acho que é um momento tão singular e tão ímpar que a gente precisa sair daqui com alguma coisa, alguma proposta mais clara, que a gente depois, junto com o Confea e o Cal, sentem para depois, talvez, até detalhar mais, mas eu acho que é importante que a gente saia daqui, esse seminário entender o que a gente precisa fazer, determinadas coisas. E a gente sair... Estamos aqui respaldados por muitas categorias profissionais. Bom, eu, em primeiro lugar, fiquei bastante satisfeito e falo isso em nome do Confea, dos nossos conselheiros federais aqui que estão presentes. O Gilson ficou aí até o final, Gilson. Parabéns. Eu quero dizer que a contribuição de todos que falaram aqui foi extremamente valiosa, importante, nós vamos tentar sistematizar todas essas questões, mas eu queria pedir um minuto a vocês, Gilson. Eu sei que você deve estar com pressa, com outros afazeres, mas esse é um momento extremamente importante. Primeiro, que esse assunto não pode se esgotar aqui, nesse debate tão rico. que a gente tenha condições, através do CAU e do Confea, de chamar vocês novamente para novos debates, envolvendo, por exemplo, os órgãos de controle, o Ministério Público, o Ministério das Cidades. Por exemplo, no Confea, nós estamos vivendo agora um momento muito rico de realização de chamadas públicas. E, quando uma instituição pública não tem, vamos dizer assim, condições de realizar, com grande amplitude, determinados assuntos, o que ela faz? Ela vai buscar essas parcerias nas sociedades. É o que nós estamos fazendo. Quem sabe até esse programa do cartão reforma, da assistência pública, possa ter uma modelagem que facilite o acesso de projetos, não daqui para lá, mas de lá para cá. Então, eu sempre digo aos meus amigos candidatos a prefeito, quer se eleger? fornece um engenheiro ou um arquiteto de família gratuito para reformar, construir a habitação das pessoas, dentro do viés da saúde, da melhoria da própria educação, da higiene, enfim. Só que os prefeitos não acreditam quando eu falo isso. Por quê? Você imagina um engenheiro ou um arquiteto trabalhando e fornecendo assistência técnica gratuita, não para uma família, mas para 10, 15, 20, 30, porque é possível fazer isso ao mesmo tempo. E esse engenheiro ou arquiteto se remunerar por recursos de fomento da prefeitura e do ministério das cidades, onde projetos possam ser apresentados, e aí é que está o barato do negócio. A prefeitura não precisa fazer concurso público para aumentar o seu quadro, para pagar aquele salário aviltante ao profissional, mas contar com uma massa imensa de profissionais que estariam a dispor da prefeitura, através de uma organização de profissionais, a fornecer essa assistência técnica gratuita. Então, esse é um recado claro meu para o Ministério das Cidades, eu acho que nós temos que fazer chamada pública no sentido de captar os projetos de lá para cá e não daqui para lá. Vamos pensar a respeito disso, eu acho que um programa de fomento permanente, como foi colocado aqui, é importante, eu notei isso como um dos requisitos, a participação das entidades profissionais, dos órgãos de controle, criar um sistema efetivo de habitação, porque a habitação não é só moradia, não, é o deslocamento adequado, porque que as pessoas moram em favelas, porque que elas moram agrupadas, porque naquele local tem o serviço, ela pode trabalhar, ela pode se deslocar adequadamente, então, rediscussão do adensamento, hoje uso, é fundamental dentro dessa ótica de mudança social da importância da habitação no Brasil, e a gente só vai conseguir isso com muita discussão. Foi colocado aqui também que aproveitar esse processo como desenvolvimento de uma atividade econômica, foi extremamente interessante que nós ouvimos aqui, porque a lógica da atividade econômica, ela faz com que essas coisas se transformem efetivamente. Ninguém quer ser pobre, ninguém quer morar num puxadinho onde não tem ventilação, todo mundo quer ser rico, todo mundo quer morar em casa com boa aparência, todo mundo quer isso, eu acho que o grande barato é tentar fazer com que essas coisas se viabilizem. Então, flexibilizar a regulamentação é uma coisa que foi colocada aqui também, a continuidade dos debates, óbvio, e essa mudança na lógica da distribuição de recursos para atividades de interesse social. Nós fomos procurados pelo Ministério das Cidades com a seguinte pergunta, nós queremos baratear o acesso à assistência técnica. Vocês podem baixar a RRT e a RT para ela ser social? Foi assim que começou, não foi? A pergunta que nos foi feita foi essa. Então, de imediato, nós já temos a RT social. O Cal está criando a sua RRT social. Então, a resposta é sim. A partir daí, vamos construir esse novo modelo e eu queria, mais uma vez, parabenizar todos vocês pela maturidade com que esse assunto permeia os engenheiros, permeia as atividades dos arquitetos. Então, eu não poderia deixar de fazer essa referência, viu, Gilson? Você foi o cara que talvez tenha sacudido a roseira, para não dizer a jaqueira, com essa ruptura que efetivamente tem que haver no nosso mapa mental de pensar as coisas. Nós temos que pensar diferente para poder fazer a coisa efetivamente funcionar, para fazer com que a coisa seja diferente. é a minha opinião, eu queria passar a colega e depois passar a discutir as propostas. Bem, boa noite. Na verdade, eu fui chamada aqui para a mesa para falar como representante do Ministério, mas eu também sou conselheira do Distrito Federal, do CAL, e também sou membro do sindicato aqui dos arquitetos do Distrito Federal, e é importante salientar que essa discussão é uma discussão que envolve realmente todas as entidades, a gente tem que envolver realmente, e bem como colocou o Fernando também da Vivenda, desenvolver inclusive outros profissionais que além da área realmente da arquitetura e do urbanismo para a gente conseguir viabilizar as questões. E o fato de a gente terminar o evento, acho que eu não vou me estender porque já tem muitas coisas que foram colocadas, eu acho que a necessidade realmente de a gente sair com os principais pontos aqui do evento para a gente tentar trazer, resgatar esses assuntos, por exemplo, no próprio C.A. o Nacional, já que esse assunto está sendo discutido aqui no caso do Instituto Federal no C.A. do Instituto Federal, que seria o quê? O Colégio das Entidades, o IAB junto com os outros, todas as entidades que trabalham com a questão da arquitetura, a gente, seria uma sugestão interessante, esse tema realmente ser um tema prioritário no C.A. dos C.A. do EF. E, fora isso, realmente a gente tentar levar para aprimoramentos, tendo em vista que ainda temos tempo junto do Ministério de talvez conseguir, dentro das possibilidades, aprimorar, tendo em vista que, quando o debate se coloca como colocou hoje, muitas informações, muita demanda, no sentido de que a necessidade de se ampliar, talvez, o recurso, a necessidade de se abranger a questão da mão de obra, são coisas que a gente tem agora que meio que juntar as forças das entidades para a gente buscar defender isso. Acho que a minha fala termina um pouco nesse sentido. Está ótimo. Dependendo do Confea, esse debate continua. nós temos cerca de 10 ou 12 propostas aqui. Eu não sei se a gente teria tempo hábil para discutir cada uma delas, ou se a gente leria todas elas, e, depois, essa comissão que formatou esse processo, o SEAL daqui, o Ministério, com o Confea, com o CAL, e a gente depois formataria todas essas coisas. O que vocês acham? Meu presidente. A gente lê todas, só para que as pessoas saibam o que está sendo proposto, e, depois, esse grupo que formatou, o seminário daria continuidade. Provocar o debate sobre os planos de diretores municipais no sentido de enxergar os problemas nas áreas de interesse social. Isso seria uma. Os conselhos não atuam ou não têm como atuar nas atividades, na atividade regular da profissão. O projeto só vem completo quando depende de financiamento da Caixa. E não se trata só de... Oi, desculpa. Posso desconsiderar isso, então? Está bom. Obrigada. advoca-se em torno... Na verdade, defender ou incentivar em torno da causa da moradia adequada para todos, iniciando pela coalizão de instituições e indivíduos nas ações necessárias para promover a mudança na definição orçamentária do Ministério das Cidades, de forma a garantir programas de continuidade com vias a favorecer políticas de Estado para habitação. necessidade do RRT social, que é o que a gente já apresentou, que seria o RRT único, projeto e direção da obra, com valor baixo para que o beneficiário não seja subsidiado, já que ele não é subsidiado pelo município. Necessidade de olhar para a questão da mão de obra. Se o programa cartão-reforma não pode financiar a mão de obra, deve ser atrelado a alguma política de desenvolvimento social, como captação técnica por meio de oficinas, inclusive visando geração de emprego e renda. Crédito para a mão de obra, incentivar outros meios para acesso das famílias e financiamento com este fim, com esta finalidade, como, por exemplo, o Banco do Povo. Desenhar estes projetos em universidades privadas, dentro de escritórios modelos, sob supervisão dos seus professores. Provocar o debate sobre os planos de diretores municipais, planejamento urbano, no sentido de enxergar os problemas reais das áreas de interesse social e criar diretrizes realistas para as referidas áreas. intensificar o sentido de intersetorialidade na assistência técnica para a habitação de interesse social. Os conselhos de arquitetura e de engenharia devem ter maior atuação sobre o exercício da profissão para que o poder público, entre parênteses, prefeituras, possam simplificar a análise e aprovação de projetos. Aí ela cita o exemplo do município de Limeira, onde elas têm muita dificuldade na atuação desses profissionais no sentido de aprovar os projetos. Criar uma plataforma comum, Calcrea, para divulgação das atividades, das várias experiências de ATIs no país, assim como a evolução das mesmas, com a disponibilização dos dados e materiais didáticos que as entidades possuem ou queiram disponibilizar para ajudar a implementar a ATIs em novos municípios. Essas foram as propostas. Se alguém mais quiser complementar, ou se eu li e achou que não ficou claro, se eu estou da proposta, quiser. Boa noite, novamente. Eu vou colocar uma proposta que a gente tem feito nos conselhos, conselho da cidade, conselho estadual, conselho municipal, com cidades Paraná, e que é bem pertinente para todos os municípios na questão das secretarias de planejamento urbano ou desenvolvimento urbano, seja o nome que a secretaria tem em cada município do Brasil. Todos sabem que os orçamentos municipais, obrigatoriamente, eles têm que passar 25% para a educação e 15% para a saúde. Isso é obrigatório e do orçamento geral dos municípios, esses 40% já estão com eles. A minha proposta é de que a gente crie uma forma de isso poder acontecer nos municípios onde 0,5% do orçamento seja distribuído para as secretarias de planejamento urbano ou desenvolvimento urbano ou o nome que seja que tenha o município. Por quê? Com 0,5% do orçamento de qualquer município, por menor que seja o município, ele vai pagar pelo menos um profissional na cidade, seja engenheiro ou seja arquiteto. E isso faz com que a gente comece a ter uma obrigatoriedade das cidades brasileiras de ter um profissional de engenharia e arquitetura. Se for para ter dois, vamos fazer um estudo, daí vamos ver, para ter dois tem que ser 0,6%, daí vamos vamos tentar fomentar com Câmara, com quem os conselhos. Não, não pelo conselho, mas para... Também, isso. Não, é que eu falo meio para vocês verem que é pouco. Estão levando 40% para a saúde e educação, claro, não vou desmerecer, mas se você leva 0,5% só do orçamento do município, você tem um profissional pensando pelo município na área de engenharia e arquitetura. É isso que a gente precisa no Brasil, começar a pensar o desenvolvimento urbano, habitação, transporte e mobilidade, saneamento básico e o planejamento urbano. É isso que a gente precisa. E com esse dinheiro, além de pagar a folha, paga consultores, paga trabalhos para o município, às vezes até ajuda na questão da assistência técnica de interesse social. Oi? Então, vamos colocar 1%, dobrou. Tem que pedir 5% para sair e-mail. Obrigado. Boa noite. Meu nome é Guilherme, sou do CAL São Paulo, coordeno a comissão de assistência técnica lá em São Paulo. Fazer duas propostas, uma para dentro, dentro entendo o CAL e CONFER, e uma para fora. Para dentro, eu acho que a questão da gente discutir a RT social, ela vai além de valor também. A gente tem que discutir especificidades desse trabalho, como, por exemplo, a responsabilidade de eu entrar num assentamento irregular, de como eu trabalho essa lógica, de como eu trabalho a responsabilidade daquilo que eu estou mexendo apenas, como eu não me responsabilizo para tudo aquilo que já existe. são discussões bem densas, mais densas do que apenas a gente discutir o valor, mas a gente tem que discutir o valor também. E aí, como proposta, por exemplo, fica atrelada para a gente não correr os riscos da pessoa autodenominar estou fazendo uma RT social e depois ter que ficar verificando se é ou não, a gente meio que verificar a relação com políticas públicas ou iniciativas privadas cadastradas. Tem que pensar essa dinâmica, porque eu sei que é uma preocupação sempre do CAL, essa autodeclaração de que é uma RT social, e aí? Porque também não podemos ficar presos à metragem quadrada, 70 metros quadrados, uma família de 10 pessoas, às vezes, a metragem quadrada não é suficiente. Então, só estou colocando alguns elementos para dentro, para CAL e CONFER. Para fora, a gente pensar um pouco no cartão-reforma, parecido com a proposta que a gente desenhou no Conselho das Cidades, eu fazia parte desse GT que elaborou a proposta que depois deu uma mudada e virou o cartão-reforma, para não dizer outra palavra, que foi pior do que mudada. Uma das engenharias que a gente tinha pensado para fugir desse teto de gastos de uma melhoria, porque aí, às vezes, você precisaria investir mais numa casa do que em outra, é trabalhar de forma coletiva. Então, na hora que eu trabalho com mais unidades habitacionais, eu poderia utilizar mais recursos numa casa e menos numa outra, desde que tivesse atuado conjuntamente. então, eu poderia ultrapassar esse máximo, esse teto, numa determinada reforma, por exemplo, já considerando que eu estou falando de uma ação coletiva. Então, eu estou falando de 10 casas e aí, na soma das 10 casas, eu tenho o teto e não o teto individual para cada reforma. E aí, só a título de informe, existe uma PEC, há muito tempo, que é a PEC da moradia, que já preveria 1% de todo orçamento municipal, mais 1% do estadual e 2% do federal. Acho que a questão não é a proposta, gente, é em outro lugar essa discussão da garantia do financiamento contínuo. Em outro lugar, é uma disputa com todos os economistas e gestores públicos que pensam que qualquer tipo de nova vinculação orçamentária está meio fora de cogitação, lembrando que foi aprovada uma PEC do teto. Então, por exemplo, a primeira ação para a gente conseguir qualquer novo investimento em habitação é revogar a PEC do teto, porque se não revogar, nem adianta a gente formular nenhum tipo de proposta de vínculo orçamentário, porque não vai existir, gente, a PEC do teto ela é bem objetiva, 20 anos sem nenhum tipo de investimento, então, não vai haver nenhum tipo de investimento, não vai aumentar o investimento, não vai criar um novo investimento. Então, a gente tem que dar um primeiro passo. essa é a minha contribuição. Bom, eu também queria dar uma contribuição, um pouco na linha daquilo que eu comentei aí, que é, eu acredito que a gente, quando eu digo a gente, especialmente CAU e CONFER, precisa liderar um movimento de responder à pergunta como estruturar o mercado de reforma para o baixa renda. Ninguém está liderando esse movimento reflexivo e de ação. Não tem poder público, não tem empresa, não tem ONG, não tem ninguém. A gente precisa de um pai para isso e uma mãe e que vai juntar um grupo. Então, a proposta é que seja montado um grupo, um comitê, uma comissão, sei lá qual que é o nome, que seja não só de arquitetos, mas que chame os economistas aqui, que o Guilherme falou, que chame advogado, que chame, sei lá, quem for necessário, as melhores cabeças para isso, para responder a essa pergunta. Para a gente estruturar um mercado de reforma para a baixa renda, o que a gente precisa fazer? Vão aparecer umas cinco pilares, 20 pilares de ação e daí vai ser estruturado um plano de trabalho que vão ser derivados em um milhão de atividades e aí a gente vai ver como é que vai fazer. Mas a gente precisa de alguém que levante essa bandeira e fale, nós somos essa comissão e tem esse grupo e vamos responder essa pergunta e vamos apresentar um plano para a sociedade, para o governo, qualquer que seja, falando, este é o plano para a gente estruturar esse mercado de reforma. essa iniciativa em certo sentido já tentaram fazer com o clube da reforma lá atrás, que foi um negócio que já tem experiência para a gente aprender para não ficar patinando. Agora, estamos em um novo momento, em um novo contexto, especialmente se relembrar o que o Guilherme falou aqui de PEC do teto, se não for revogado, metade da discussão que a gente teve hoje não serve para nada, entendeu? Então, vamos lembrar também que existe o outro lado que são soluções que não dependam de recurso público e que vão ajudar nesse processo. Então, minha proposta é, Cal e Confea, por favor, organizem esse grupo multidisciplinar e vamos explorar esse tema com profundidade. Vamos à última inscrição? Temos que fazer o encerramento? Sim, sou Daniela, presidente do CAO Santa Catarina, e a minha proposta complementa a fala do colega que foi discutido no painel anterior, que é a proposta da criação de uma rede de organizações. A gente aproveitar todas essas experiências e construir um grupo, que é o que ele sugeriu, e eu gostaria de reforçar essa ideia de que isso seja construído de uma forma em rede mesmo, ampliar a comissão, que seja construída em rede e que essa rede possa ser acessada, que ela tenha vários ambientes e que ela se organize de forma proativa e que a gente consiga ter um lugar para olhar todas as experiências e que a gente consiga elaborar a partir dessas experiências. E a gente ter isso em uma plataforma, e a sugestão é que isso seja uma plataforma online, que a gente consiga ter claro que ali é o lugar da troca e ali é o lugar da elaboração. E, claro, a gente vai ter vários objetivos, organizar o mercado da reforma, vão surgir várias demandas, mas que o resultado dessa elaboração também provoque uma desconstrução das políticas públicas que a gente tem hoje. Então, é um grupo muito precioso que a gente reúne, fortalece uma rede que já está em construção e a gente não só olhar o mercado, mas olhar também a esfera pública, porque ela também precisa ser desconstruída e revista, enfim, e colocar nessa rede todos os atores possíveis que precisam estar envolvidos nesse debate. Então, ter essa visibilidade, saber que tem um lugar que essa conversa continua, vai ser muito importante. Então, sistematizar. o pedido de ter um pai e uma mãe e um ambiente que a gente consiga se encontrar constantemente e sistematizar os encaminhamentos. Ok. Muito obrigado. Bom, dessa forma, nós encerramos a parte de apuração dos debates, do debate que ocorreu durante todo o dia de hoje, apresentação de propostas e encaminhamentos. Agradecemos à arquiteta e urbanista Josemir Gomes da Silva, ao engenheiro Reinaldo Barros e à arquiteta e urbanista Letícia Miguel Teixeira. Bom, nós vamos encaminhar agora para o encerramento. Convidamos o senhor presidente do CAL-BR, o arquiteto e urbanista Luciano Guimarães, e convidamos a senhora presidente do CRÉ, Distrito Federal, neste ato, representando o presidente do confé, engenheiro Joel Krieger, também. Passamos a palavra à senhora presidente do CREA, Distrito Federal, engenheira Fátima Khoa. Acho que se eu entrar calada e sair calada, acho que todo mundo vai aplaudir, devido ao horário. Bem, gente, mas, rapidamente, dizer, continuo, se eu estava, coloquei a nossa palavra aqui, inicial, do nosso grau de satisfação, de estar realmente acontecendo esse evento, por diversas razões, pela união dos engenheiros e arquitetos, união, que eu digo, com um objetivo único, que é realmente o bem da sociedade. Eu acho que nós temos muito, mas muito mesmo, metas a trabalharmos em conjunto e sem atropelos, sem sombreamento, um acrescentando outro, somando. Eu entendo assim, sempre foi assim e a gente tem que aprender a trabalhar assim. Eu acho que isso demonstrou quanto que nós somos complementares. Não há como se dizer que nós estejamos em choque e, sim, complementares. Então, nesse sentido, quero colocar aqui a palavra do sistema, com a FECREA, realmente dá satisfação. Eu acho que eu queria também dizer como que nós devemos ficar vigilantes para que não morra pura e simplesmente nesse evento. Eu ainda não visualizei, mas eu acho que a gente tem que começar a fazer uma, realmente, uma rede, uma cobrança, alguma coisa, porque isso me preocupa. somos todos muito ocupados, cada um com suas demandas, tarefas, e aí não pudemos perder um momento tão importante como esse. Então, era isso. Mais uma vez, agradecer a todos vocês, desejar boa viagem, quem tem o seu retorno à sua cidade, e nos colocar aqui em Brasília, tanto pelo Confeia como o CREADF, à disposição, principalmente por a gente estar aí na capital do Brasil, se tiver alguma demanda maior, vocês podem estar aí, tanto buscando esse apoio, tanto no Confeia como no CREADF. Muito obrigada. Muito obrigado, Engenheira Civil, Fátima Cor, presidente do CREADF. Passamos a palavra ao senhor presidente do CAU-BR, o arquiteto e urbanista, Luciano Guimarães. Quero cumprimentar a todas e a todos, quero cumprimentar a colega Fátima Cor, e, rapidamente, neste encerramento, dizer da minha satisfação de participar neste momento, durante o período da tarde, eu tive que me dedicar ao CAU, temos amanhã uma plenária, e sexta-feira uma plenária ampliada, uma plenária ampliada são os conselheiros do CAU-BR e todos os presidentes do CAU-F. Então, é uma agenda extensa, mas, meus colegas, arquitetos, arquitetas, urbanistas, engenheiras, engenheiros, na manhã de hoje, eu revelei aqui meu pressentimento de que o seminário de assistência técnica em habitação faria história. Os resultados obtidos confirmaram minha visão, agora é uma convicção. ouvi no final aqui, quando a comissão estava relatando, propostas fantásticas e que não pode perder neste plenário, neste auditório. Temos que dar o passo seguinte. Novos caminhos foram abertos para o incremento no país da assistência técnica para a elaboração de projetos em relação de obras e reformas de adaptação de interesse social. esperamos que esse fomento evolua rapidamente para a conversão dos propósitos e meios da Lei 11.888 em política de Estado. Dez anos ainda é uma esperança. Precisamos correr com isso. Mas, a propósito, eu gostaria de aproveitar esse momento para dizer de duas iniciativas do CalBR e conclamar os colegas engenheiros, geólogos, geógrafos, agrônomos, para um trabalho mais amplo na questão das cidades. As cidades são o nosso território do trabalho. Arquitetura e urbanismo é espaço construído, espaço para construir, para atender às demandas da sociedade. enquanto não for isso, é projeto, é papel, ganha-se até concurso, mas temos que tomar cuidado em mostrar para a sociedade a função social da nossa profissão, das nossas profissões. O Cal, com a participação do Instituto de Arquitetos do Brasil e das entidades que congregam os arquitetos e urbanistas, produziram num seminário ocorrido na cidade de São Paulo, com mais de 300 participantes, de um documento chamado Nossas Cidades Perem Socorro. é uma carta aberta aos candidatos nas eleições de 2018 pelo direito à cidade, pelo direito à moradia, pelo direito de cidades saudáveis e inclusivas. São 53 propostas, presidente Fátima, que foram compiladas com a colaboração, como falei, de mais de 300 profissionais e depois aprovados no Instituto, no Conselho Superior do Instituto de Arquitetos do Brasil e no plenário do Cal, BR, para que seja um documento de avaliação e de atuação nas propostas de governo, mas também das propostas dos senadores, dos futuros senadores e dos futuros deputados, deputados federais e estaduais. E, para conseguirmos nossas cidades humanas, justas e sustentáveis, chamamos a atenção para três propostas agora, que uma é garantir a manutenção e a autonomia técnica do Ministério das Cidades. Não podemos ter um ministério com essa dimensão, com essa responsabilidade, sendo dirigido por interesses simplesmente políticos partidários. Estabeleceu o Conselho Nacional das Cidades, uma promessa, inclusive, feita pelo atual ministro, lá na reunião da Comissão de Desenvolvimento Urbano, no Congresso, na Câmara Federal. E torna a TIS uma política de Estado. mas outra iniciativa que também gostaríamos de ter a participação dos profissionais da área da engenharia, da agronomia, da geologia, da geografia, da meteorologia, é na luta contra a medida provisória 844, que trata da gestão do saneamento público nas cidades brasileiras, na privatização desse sistema, trazendo, com certeza, pelos estudos, inclusive, que o nosso colega, conselheiro Juliano Ximenez, conselheiro pelo Pará, faz sobre esse assunto, que não é agora, é um estudo que ele faz há muito tempo, e que não podemos deixar que isso seja simplesmente uma medida provisória, sem que haja uma discussão ampla dos diversos segmentos da sociedade, das diversas associações técnicas sobre essa questão que é de alta relevância para as cidades e, principalmente, para a população de baixa renda. Eu queria também, presidente Fátima, aqui nós temos as duas manifestações que já foram publicadas, a audiência pública que aconteceu na semana passada lá na Câmara Federal, participamos com esses dois documentos, e que, neste processo de retomada da harmonização entre os conselhos, que isto sirva de referência para uma retomada de ação. Nós recebemos há dez dias atrás para o ABS também, que foi nacional? Nacional, exato, coordenado pela ABS e pelos sindicatos. Portanto, eram essas mensagens que eu gostaria de trazer e que estou certo aqui com esta guerreira, que a conheço desde 1996, agora colocando, não falando de século passado, e de muitos dos membros de CREAS e CAUS e com fé que, ao longo de várias décadas, tive o prazer de conviver e de conviver com muita ênfase, porque fui presidente do CREA-Ceará. Obrigado a todos. Nosso muito obrigado à senhora presidente do CREADF, engenheira Fátima Cor, ao senhor arquiteto e urbanista Luciano Guimarães, sempre uma satisfação revê-lo e queremos também registrar aqui a Lúcia Vilarinho, presidente do CREA-Espírito Santo, que esteve aqui conosco durante todo o dia de hoje. Bem, nós agradecemos a todos pela presença, bom retorno para as suas casas e até a próxima oportunidade, se Deus quiser. Obrigada. 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 Obrigada.